tá aparecendo tá tudo certo tudo certo, isso aí rapaziada conforme prometido, olha quem tá aqui com a gente hoje, tivemos uns problemas técnicos na semana passada, mas tá tudo certo agora Zé Marisperre prazer enorme ter você aqui no Resenha PVT, professor o prazer é todo meu é um tempo que a gente não se fala não só você e como o Bledson e é sempre um prazer poder estar com vocês aí vamos atualizando primeiro né professor tá na Flórida agora como é que foi essa tua decisão de se mudar pra ir você sempre morou aqui pelo Leblon Barra quanto tempo se mudou o que você tá fazendo agora aí eu em 2007 eu cheguei à conclusão que não poderia assim não poderia mais tentar ser o melhor entendeu tentar ser o melhor tentar ser o melhor eu tenho os cachorros eu tô aqui em casa tranquilo o maneiro da Resenha é isso é meu amigo é condições normais de temperatura e pressão que agora eu tô com o cachorrinho novo eles tão brincando aqui os dois mas enfim em 2007 cara eu tive meio que um pouco naquela depressão né a gente a gente tava acostumado a treinar e de condições iguais de de temperatura com os outros atletas aí eu comecei a ver que por mais que eu treinasse eu não conseguiria almejar tentar ser o melhor né então eu comecei minha filha tinha nascido minha família o Pride teve aquele problema eu já vinha recebendo alguns convites é pra fazer outras coisas né pra trabalhar com outros com outros em outros negócios e eu continuei treinando continuei é buscando aí outras atividades e e no 2007 ou 2008 eu recebi um convite lá dos Emirados Árabes pra fazer um pra fazer um negócio com que não tinha nada a ver com luta mas sempre trabalhando com luta recebendo convites e fiquei no mundo corporativo aí por uns sete anos e nesse meio tempo eu recebi fazia seminários sempre treinava quando viajava levava um kimono e nesse meio tempo eu ajudei bastante lá o pessoal de Abu Dhabi desenvolver o projeto lá nas escolas depois nas forças armadas depois na polícia a gente também acabou viabilizando aqui a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu pra representar a Federação de UAE aqui lá no Brasil e e também nesse meio tempo eu recebi o convite pra passar uma temporada lá em lá aqui na Flórida foi por isso que eu acabei ficando por aqui que eu me apaixonei pelo lugar pra trabalhar na Blacks Illions onde eu tive o privilégio de conhecer aí vários atletas que estão hoje ainda estão na atividade alguns novos que ainda que estavam chegando como o Kamaru Usman né o Michael Chandler o Ed Alvarez enfim Rachad Rachad ainda estava competindo bem quando você chegou aí foi exatamente bem lembrado porque o convite veio dele foi muito engraçado porque ele me conheceu nas minhas fitas e tal começou aquela primeira fita que eu fiz de instrução em 97 pra 98 e ele me convidou ele trabalha na Blacks Illions e me convidou pra dar um apoio no treinamento dele pô legal e até legal você tocar vou aproveitar que você tocou nesse assunto e te perguntar rapaz é Kamaru Usman eu lembro que a gente já tinha conversado você falou rapaz o bicho é é forte pra divisão e tal e ele teve uma enorme evolução agora é o campeão você já sentia isso ah eu vi lá atrás quando eu conheci ele o primeiro treino que eu dei com ele porque eu sempre gostei de treinar com os atletas mesmo porque eu gosto de treinar e sempre estou treinando treino até hoje até com o olho meio roxo aqui meio vermelho que eu tomei uma pancada aqui no olho mas enfim eu quando o conheci eu treinei com ele wrestling fiquei impressionado com a habilidade dele no wrestling ele era um atleta leve ele é muito seco o percentual de gordura dele é muito baixo e quando a gente foi pro chão ele não tinha muita habilidade mas ele sabia muito bem dos perigos e tal e a gente começou a treinar muito chão e obviamente o kickbox com o Harry Hooft e foi um foi um prazer na hora eu vi que ele ia ser um atleta ia despontar se não tivesse nenhum alguma intempéria no meio do caminho foi o que aconteceu ele continuou treinando forte ele era um cara muito centrado religioso casado 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 com brasileira né isso ele é casado acho que são duas filhinhas ou um filhinho ou uma filhinha mas enfim ele é um cara muito caseiro que se dedica muito aos treinamentos e tá aí o resultado é esse e agora terminando com relação ao teu momento atual aí depois que você saiu da Black Zillions você resolveu abrir sua própria academia de jiu-jitsu tem MMA também como é que é e onde ela é localizada a proposta da Black Zillions era uma proposta bem interessante mas inclusive até faleceu o Ben Rob o Glenn Robinson que foi o liderizador da Black Zillions eu tive um começo muito bacana lá mas eu vi que a coisa não tava andando do jeito que eu queria e eu o macaco velho eu falei poxa eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui acho que isso aqui vai acabar não dando certo e aí como eu tinha minhas atividades lá no Brasil eu acabei voltando pro Brasil em 2013 2014 eu já prevendo a crise do Brasil eu falei assim olha eu vou fazer o que eu gosto vou continuar trabalhando com as atividades que eu tenho aqui que dá pra monitorar remotamente Miami é um local se você parar pra pensar geograficamente é um local que tá no meio do mundo tô perto da Europa tô perto da África tô perto do Oriente Médio tem voos de água aqui pra Dubai perto do Brasil a comunidade brasileira é uma comunidade bastante muito bem representada aqui e eu me apaixonei pelo lugar quando eu fiquei a minha tempo passei 7, 6, 7 meses na Black Zillions e realmente eu tinha uma preferência pra Califórnia mas acabei vindo pra cá como eu te falei com a crise eu falei ah não vou pros Estados Unidos aí vim pra cá passei um ano fazendo seminário tentando entender o mercado tentando entender a demanda tentando entender a cidade onde seria melhor colocar uma academia tentar montar uma academia pra desenvolver um trabalho e depois de um ano de estudo eu acabei fazendo o que eu achava que tinha que fazer mesmo que é botar academia de jiu-jitsu volta e meia aparecem alguns adotadores de MMA eu faço visitas aí frequentes lá na Hard Knocks 365 que tá o Harry Hooft que é uma história interessante que pouca gente sabe que nesse ano que eu cheguei aqui na Flórida em Miami comecei a planejar a abertura da minha academia eu fui procurado pelo dono da Hard Knocks que é o que é o David um cara super bacana apaixonado por lutas e veio com esse projeto vou montar uma equipe de MMA aquela velha história eu já puxa de novo eu querendo fugir eu querendo montar minha academia de jiu-jitsu fazer o feijãozinho com arroz vamos lá e aí a gente começou a conversar eu botei as ideias na mesa que eu achava modelo de academia o que tinha que ter na academia e falei assim olha cara você tem que ter uma equipe de MMA você tem que ter um treinador de kickbox aí eu chamei o Harry Hurt o que que aconteceu demorou um pouco e nesse processo demorou um pouco mais do que eu esperava e culminou foi até foi uma coincidência engraçada a abertura da academia da Hard Knocks com a minha academia aí como eu sou um cara que gosta de fazer as coisas bem feitas se for pra fazer tem que fazer bem feito eu fui bem sincero falei assim olha cara eu não posso participar desse projeto eu não posso participar porque eu já tenho essa vontade de começar dar vários passos pra trás e começar engatinhando do zero montar uma academia de jiu-jitsu talvez num futuro muito próximo eu possa me dedicar mas sempre vou lá tenho contato com o pessoal de lá tenho tem alguns atletas que vão despontar já já gente muito dura gente muito dura cita aí alguns nomes Zé pra gente ficar de olho eu gosto do Tyler Ray que entrou agora no 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 Bellator já ganhou uma luta tem um rapaz excepcional que é o que é o Logan Logan Stilling que esse aí realmente é fora de série luta no 7x7 ele é um wrestler muito bom muito agressivo tá melhorando muito na mão frio é tem o Steven que é um rapaz alto também peso pesado do Bellator tem 2 metros e 2 ele é um ele é tipo o Milton Vieira com 2 metros e 2 entendeu caramba é conhece conhece chão conhece muito chão é é e tem melhorado muito o kickbox dele e é bom de wrestling também então esse assim de cabelo e outros vários outros sempre parece lá tem sempre um uma rotatividade muito treino lá né Zé muito treino é a Black Zillian de melhorado lembrou muito da BTT como era antigamente você chegava lá tinha aquele exército de gente o tatame molhado inclusive quando você é interessante quando você você vê algumas filmagens lá tem o logo da minha academia no tatame porque a minha academia ia ser o jiu-jitsu e ia ser lá também eu ia dar aula de jiu-jitsu e tal mas ia ter uma mistura de jiu-jitsu com MMA que eu falei não, não, não falei vamos fazer deixa eu abrir meu negócio exatamente exatamente aí o que você fez você pegou um galpão pegou uma sala eu peguei um pouco agressivo peguei um lugar de 3 mil square feet que dá aí mais ou menos sei lá 1.200 metros quadrados não, desculpa estou falando besteira estou confundindo aqui 3 mil square feet você faz a conta tem um tatame tem um tatame de 100 metros quadrados tem um espaço já pensei tem um pé direito bem alto já tem um espaço para fazer um segundo andar ou metade de um segundo andar quando quando a demanda começar a aumentar e banheiro temos aí o parking o estacionamento privado que é uma coisa complicada aqui em Miami todo estacionamento você tem que deixar de 5, 10 dólares então e é muito bem localizado que é do lado de downtown Miami é a da Brickle que é uma avenida considerada a avenida principal do centro empresarial de Miami pô, que legal cara e voltada mais para o público assim família e tal ou competição teu foco é mais competição vamos lá eu estava com esse eu estava com esse foco de família fazer um do jeito mais light mas aí já começa começa a aparecer vamos competir aí que eu começo a contar as histórias aí o pessoal vê as fotos na parede e é uma coisa meio que vai por osmose o pessoal todo mundo tem seu trabalho engenheiro médico tem a criançada e o pessoal começou a competir na primeira competição que a gente entrou a gente entrou com 6 atletas a gente deu 12 medalhas tinha kimono tinha de kimono e sem kimono então todo mundo ganhou medalha de primeiro ou de segundo ou de primeiro nas competições de kimono e sem kimono 200% de aproveitamento exatamente foi muito legal e aí o pessoal pegou gosto pela coisa e nós estamos entrando aí de uma maneira modesta nas competições locais que legal cara muito legal Zé vamos entrar na tua história vamos começar só dar aquele recado para a galera aqui a galera já está chegando no bate-papo tem vários aqui falando que deixou de treinar deixou de treinar hoje para ver a resenha com o Zé Mário tem galera na Havaí de madrugada assistindo galera em Portugal em novembro eu estou indo para o Havaí fazer um seminário fiquem atentos vamos ficar espertos está aqui o Márcio Almeida o Roger Rodrigues o Roberto Prado o Júnior Santos João Gomes Jefferson Peçanha Renato Silva tem uma galera aqui já Zé Mário só falar para a galera mandar mensagem aí por clicar em curtir no vídeo avisar a galera avisar os amigos aí que o Zé Mário já está na área pô meu amigo Porto Alegre metade do Jiu Jitsu porto alegense vai entrar nessa live aqui com certeza se não ao vivo vai entrar depois opa tem o telefone aqui tranquilo tranquilo mas então vamos começar como é que você entrou no Jiu Jitsu porque eu sei que você vem de uma família de militares e você também tinha a perspectiva de ser piloto e tal como é que começou o Jiu Jitsu na tua vida bom eu desde garoto com 5 anos de idade como qualquer família ou você bota na natação ou você bota no judô ou bota nos dois o que aconteceu comigo eu comecei a tomar judô quando tinha 5 anos de idade aí vai volta tem um pouco de Jiu Jitsu também quando criança quando eu fui para o colégio militar eu pratiquei todos os esportes possíveis imaginários que tinha no colégio militar foi uma coisa também que criou uma base muito sólida para quando eu quando eu realmente comecei a me dedicar de uma maneira quase que semi-profissional para o Jiu Jitsu eu falo semi-profissional porque na minha época você tinha que estudar tinha que fazer estádio fazer vestibular o cursinho então você você praticava o Jiu Jitsu o que você amava você tentar ter a perspectiva de viver disso era uma coisa existia era muito difícil era muito difícil a primeira pessoa que realmente falou disso comigo foi o Valide ah eu vou ganhar dinheiro eu conheço o Valide e o Valide tem aquela coisa dele de positividade para a fim de acreditar e eu fiquei olhando aquilo e falei pô esse cara esse cara tem razão mas enfim eu comecei muito garoto fui mirim de eu mori ali no Leblon então eu tinha acesso a vários clubes fui mirim de de vôlei de waterpolo porque eu joguei muito bem de futebol de salão ginástica olímpica com 12 anos tudo isso ginástica olímpica foi muito engraçado era bom dava mortal para trás para frente mas aí um belo dia o professor falou assim olha cara você é muito grande não dá vai fazer outra coisa e aí eu também fiz um pouco de judô no Flamengo na BB e aí um belo dia fui no Medi onde eu tremei bastante aprendi muita coisa principalmente foi um privilégio foi um privilégio foi um privilégio com o Medi que ele passou falecido no meu dia muitas histórias e metodologia de treino e disciplina disciplina porque o nosso jiu-jitsu foi fantástico mas não existia aquela disciplina de treino você fazer o breakdown do treinamento chegar complementar o tatame ter o kimono limpo o tatame tem que estar limpo complementar o mais graduado pedir licença unha cortada uma barba mais feita pedir licença não chamar o mais graduado para treinar então toda essa bagagem de disciplina eu trouxe aí para a minha vida foi uma experiência muito boa e nesse meio paralelamente ao Medi um amigo meu do Leblon disse cara tu tem que treinar e eu fazia o jiu-jitsu com o pai do músico o Pirino Pirino de Anjos é Pirino de Anjos uma figuraça me levava a gente treinava muito lá no 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 playground do prédio dele e aí um belo dia você tem que ir no Carson eu fui no Carson aí conheci o Carson e comecei a treinar e aí eu me apaixonei quando você entra no Carson você você percebe aquela rivalidade você sente o cheiro tempo né tempo de cascar grossagem e os extremos né Zé Mário tu sai do meio disciplina e entra no maior anto foi mais ou menos na mesma época foi mais ou menos assim um mês depois e eu fui treinando nos dois entendeu e era muito legal eu me lembro quando eu cheguei no Carson lá quando eu pisei no segundo andar eu senti aquele bafo descendo aquele cheiro de tatame de moro podre e aí eu entrei garotão molecão assim já todo mundo já me olhou eu era grande eu era forte pra minha idade né e aí todo mundo já me olhou mas aquela cara eu falei é aqui é aqui que eu é aqui que é o meu lugar e aí comecei a treinar logo de cara eu eu criei uma afinidade muito grande no Carson que era uma figuraça né um profundo conhecedor da arte uma figura engraçada e enfim depois que eu entrei nunca mais saí e você começou a competir desde a Azul Zé que eu lembro que quando eu comecei a fazer matéria para que ai que eu te conheci eu acho que você era roxa você estava na roxa e eu lembro que uma das matérias que eu fiz contigo né que era o marketing marketing no bom sentido né que todo mundo falava na época era pô o Zé Mário tá 400 lutas invict né eu falava é o Carlos aleirou um pouco né mas é que na realidade eu 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 comecei a lutar na faixa azul realmente né o Carlos daquele jeitão eu falei tá bem bichão tá bem então tu vai lutar na azul e foi todas as faixas foram assim né tu vai lutar na azul aí no primeiro campeonato eu ganhei umas duas lutas perdi o cara fiquei arrasado poxa perdi perdi tomei uma queda fiquei por baixo eu era bom de queda eu gostava já de wrestling nessa época porque eu ia pros Estados Unidos quando o garoto também treinava um wrestling lá coisa que ninguém fazia e aí eu fiquei arrasado aí eu mas eu tremei 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 aí já na primeira na segunda competição eu fui muito bem aí sempre lutei o peso absoluto e aí eu fiquei da faixa azul até a faixa preta sem depois que obviamente eu não contei isso mas o Carson o Carson que me lembrou pô isso aí pensei que tá 10 anos sem tomar um ponto eu não sei que tá 10 anos sem tomar um ponto eu fiquei realmente seguindo a faixa azul até a faixa preta sem tomar um ponto fui tomar um ponto contra o Gord eu tava treinando MMA naquela época a gente tinha que se virar a gente fazia jiu-jitsu sem kimono MMA e um dia um belo dia eu falei vai lutar o Carson vai lutar o mundial de jiu-jitsu eu falei pô Carson mas eu não tô treinando eu acabei de vir da Austrália fiz uma luta treinei seis meses seis vezes sem treinar de kimono ele falou não, não bicho vamos lá dar um treino aí tá bem deixa eu ver vai botar a mão no peito não, tá bem vamos lá aí eu lutei o peso ganhei aí eu falei pô acabou minha participação aqui aí aquela pressão né aquela pressão pra me botar no absoluto pra gente fazer mais pontos pra ganhar o troféu acabaram me botando no 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 absoluto também aí eu falei nossa mais um absoluto aí lá vou eu na faixa preta aí eu ganhei do Saulo aí peguei o Gordo o Gordo me puxou pra aquela meia guarda que eu não entendia não sabia não conhecia a meia guarda e aí ele acabou me raspando mas no final eu raspei ele passei e ganhei será que era no Hotel Nacional ou não essa do Hotel Nacional não não essa já era marrom já já era marrom foi com o Léo Dalla essa foi com o Léo Dalla Léo Dalla que é o Léo Dalla que era um nome muito visado que ele tinha ganho do Edson na época exato ele era um cara muito competitivo muito bom de competição ele competia muito bem antes de entrar no Vale Tudo de 91 te pedi pra contar aquela histórica que eu até botei no livro do Braulio aquela que me contou a primeira vez aquela resume bem o que era Academia Carção Grês ô Marcelo cara era uma coisa impressionante eu tava aqui se eu te precisar uns dois, três meses atrás e um site americano me ligou pô eu gostei de fazer fazer uma entrevista contigo então claro aí fui dar uma entrevista aí ele me perguntou dessa história a história lá do cara que rasgou a calça e eu tive que contar e muitas pessoas aqui nos Estados Unidos eram cara, desculpa mas eu não lembro do nome do site mas era um site famoso e várias pessoas até lutadores do UFC escutaram e morreram de rir enfim estava eu menos graduado lá faixa roxa faixa azul cheguei na academia e quando eu olhei se tornou um susto o braulo e o casca lá que era um casca grossa da pesada muito bom de jiu-jitsu fazendo uma guarda-aranha assim imagina de costas no chão aí quando eu olhei assim cara o que é aquilo ali cara a calça dele rasgada a calça tem tem a costura assim no meio tem aquela costura que cruza no meio ela estava de ponta na vertical descendo rasgada mas assim um palmo assim e na horizontal também e aí aquela coisa horrível né eu olhei assim cara o testículo do cara vinha pra cá e vinha pra lá dá pra ver até o anos do cara uma coisa horrível uma cena dando texto aí eu olhei sentei fiquei assim encabulado e veio o Marcel do Quistada uma pessoa educadíssima nosso juiz agora no Rio de Janeiro pô esse filozemário pô vai lá chama o Carson porque pô ah não detalhe né nesse meio tempo também chegou o Hélio que era o empresário do Pelé chegou ele mas com um amigo com duas moças isso chegou o Hélio Viana com duas moças bonitas altas foi até engraçado que eu percebi a presença dela pelo cheiro do perfume eu olhei assim as meninas de minissime botaram ela sentada no banquinho e foram conversar naquele escritório deixaram ela sozinha ficou aquela aquela cena grotesca aquela academia de um lado a academia aquele mundo animal e as duas meninas bonitas todas arrumadas elegantes de um lado e o Braulio a dois metros elas vendo aquela cena e o Marcel o pessoal da academia pô Braulio não estou treinando tipo assim tentando de chavar para não chamar a atenção das meninas aí eu fui lá vou dizer vai lá falar com o Caça aí eu fui lá falei Carlos olha o que está acontecendo é o seguinte o Braulio está ali está com os testículos para fora as meninas estão vendo o treino está meio constrangedor deixa comigo dá licença aqui aí chegou lá de pochete chegou lá tudo bem como é precisão tudo bem boa noite eu não tinha visto aí olhou pessoal tudo bem pessoal aí olhou fiz assim olhou assim ô Caça ô Braulio ô Braulio pô está com a saqueira toda de fora aí bicho está maluco as meninas que não tinham visto né meu irmão pô adeus aquele sincericídio me matou de vergonha não só a mim mas a todos os presentes mas enfim e outra só para mais uma do Caça para a gente passar o assunto aquela da do suco de laranja aquela é muito boa do Caça que ela também Carson Grace chegou pô vai ter uma festa hoje aí vocês pô deixa de cascar grossíssimo vão arrumados hein pô festa importante pessoal bacana pô não vai de xireiro não vai de tá bom você é poderoso é poderosidade lá não vê lá aí eu falei caramba tá bom lá botei a melhor roupa que eu tinha né aí chega o Carson rapaz chega o Carson de pochete um saco de laranja eu olhei aquilo e falei o que é isso um saco de laranja todo mundo de terra de paletó e tal o saco bichão chega aí chega aí bichão isso conversando com as pessoas opa tudo bem com saco de laranja mas o saco de laranja é aquele saco de sisal sabe aquele saco antigo de feira mesmo é de feira pessoal bichão eu tô gripadíssimo aqui bichão ó faz um suco de laranja lá pra mim essa laranja aí usa essa laranja aí não quero um suco que não seja natural não pô muito figura né cara é demais esse aí tu viu muita coisa mas vamos lá agora falando do Vale Tudo de 91 né a gente ainda seguindo essa academia do Carson e tal você já faixa marrom não faixa roxa faixa roxa faixa roxa mas mesmo assim ali você fez parte dessa primeira geração aí que todo mundo se reuniu pra lutar contra a luta livre você passou por ser um dos caixas grossas da academia você passou a ser chamado pra ser sparring também e acompanhou tudo de perto exato tinha dois tatames do Carson tinha o tatame pros menos graduados ficavam as faixas azuis até faixa roxa e o outro tatame onde o pessoal que treinava mais forte faixa preta na competição eu desde a faixa azul já vinha lá me chamar as pessoas já me chamavam vem completar aqui vem engrossar o caldo aqui e eu poxa pra mim foi uma experiência fantástica que eu tive uma evolução muito grande eu discutia posições tomava massa direto e fui aprendendo fui melhorando e nesse meio tempo surgiu eu já estava já era faixa roxa já era faixa azul campeão absoluto várias vezes todas as competições é interessante ressaltar também de todas as competições nós entrávamos peso absoluto ele absoluto eu peso absoluto e a academia do Carson sempre entrava em todas as competições tinha poucas competições mas as que tinha nós entrávamos e aí o pessoal olha vai ter um treino aí pra essa luta e eu como eu era novo e era pesado tinha quase 100 quilos tinha 95 100 quilos o pessoal me chamou pra gostava de fazer boxe fazia wrestling já há algum tempo o pessoal me chamou pra completar o treinamento aí pra mim foi uma experiência muito boa já começou a fazer a taparia você saiu ali da roxa já pra entre aspas preta do Vale Tudo ali estava só a fina flor do Vale Tudo Marcelo Berig Fábio Gurgel Murilo Gustamante que já eram pretas já eram competidores de altíssimo nível você é roxa chegando na elite pela porta da frente exatamente e durante que durou bastante tempo o treinamento sempre apareciam os treinadores de boxe de wrestling falava-se de alimentação e aquela tensão não era um treino comum era um treino nós iríamos decidir a história das artes marciais do Brasil então eu já tinha consciência disso se a gente tivesse perdido de repente de repente nós teríamos aí a luta livre Brasília em luta livre e tal enfim então eu tive o privilégio de pegar e não só isso o Carson todo dia de short dentro do tatame que foi uma coisa muito bacana de ver e aí o que você lembra dos caras que se destacavam o Marcelo Berig era realmente diferenciado o Marcelo Berig estava no nível superior já tinha lutado em 92 o Marcelo Berig estava chegando é o Marcelo Berig era muito técnico já tinha treinado com o Rickson já vinha com uma bagagem um pouco maior depois apareceu também treinou um pouco com o Fábio Gurgel que também foi experiência muito boa ele muito técnico no chão sem falar do pessoal do Carson o Murilo o Libório também treinava mas não treinava muito porque ele ele tinha o trabalho dele do banco tinha o Valide enfim e fora o exército todo que estava lá para ajudar o treinamento sempre aparecia alguém diferente para dar uma uma aumentada no coro do treino e Zé e como é que foi que você estreia no Vale Tudo em 95 foi a primeira vez que eu te fotografei no Vale Tudo contra o TNT Tyson lá em Niterói no canto do Rio se não me engano eu estava naquele dilema eu me formei em economia pela Federal do Rio de Janeiro estagiei na ESSO sempre treinando eu saia da faculdade passava no treinamento de MMA saia do treinamento tomava banho correndo comia no carro no meio do trânsito minha mãe fazia uma mitinha para mim uma comidinha mais saudável aí eu ia para o estágio na ESSO de lá saia do estágio ia para a academia treinar Jiu Jitsu ia para casa morto não sei como é que eu consegui sofrer passar por essa fase mas enfim foi muito produtivo eu cresci bastante vi que Deus deu o dia com 24 horas você tem que se virar com as ferramentas que você tem mas enfim eu me formei em economia sempre estudando sempre estagiando e aí eu falei poxa cara eu não vou ser economista aí eu falei cara eu tenho que fazer alguma coisa né porque a gente está naquele dilema a gente quer construir uma família a gente quer tem meu pai que é um exemplo para mim um brigadeiro da força aérea que saiu do Rio Grande do Sul com 16 anos a minha mãe que é dona de casa filha de general também então quer dizer o pessoal era da minha cultura desde a infância eu tinha que produzir tinha que crescer tinha que melhorar então sempre procurando eu falei assim ah vou ser piloto eu não vou ficar sentado no escritório eu vou ser piloto eu comecei a fazer um curso de piloto aí eu falei assim ah vou fazer o melhor curso de piloto que tem no Brasil eu vendi meu carro eu vendi tudo tudo que eu tinha de valor e fui para Porto Alegre que era a escola de aviação em Porto Alegre que até hoje existe nesse meio tempo eu conheci o Walter Walter Matos que ficou meu sócio depois nós viramos sócio e abrimos a Sul Jiu Jitsu lá em Porto Alegre foi aí que começou aí o grande fomento do Jiu Jitsu já tinha o Jiu Jitsu lá com o Ricardo Murgel e hoje também está nos Estados Unidos mas a gente entrou de sola a gente começou e eu eu queria treinar então eu o que que eu fiz eu comecei a e não tinha ninguém né o que que eu pensei como é que eu vou como é que eu vou continuar no nível competitivo no Jiu Jitsu se eu não tenho ninguém para treinar eu tenho que fazer alguém melhor do que eu então eu comecei a me dedicar com meus alunos a mostrar as posições básicas aí eu dava 3, 4 aulas por dia fazia a mesma posição foi muito engraçado porque eu acordava de manhã só estudava e treinava fazia mais nada né quando eu não estava treinando e estudando estava correndo estava levantando peso fazendo uma preparação física para tentar aumentar a minha potência física né e aí quando eu voltei eu passei 6 meses nesse ritual aí quando eu voltei para o Rio para treinar eu vi o nível que eu estava fisicamente e tecnicamente também porque você é obrigado a fazer o que realmente funciona que é o básico né então eu fiquei com um básico muito forte treinava judô na Sojipa também que foi uma coisa que me ajudou bastante com o João Derli aquele pessoal todo lá de Thiago e Camilo que eram garotos opa caiu aí opa aí eram garotos mas eram era um treino muito forte tem até uma história interessante que a primeira vez que eu fui lá que eu fui super bem tratado que eu já era conhecido na cidade né no primeiro ano que eu fiquei lá a gente fez história porque só tinha de academia grande só tinha nós só tinha a nossa e aí eu fui lá convite deles pra treinar e tô treinando até com o João Derli tô treinando assim uma hora eu caí pra fora do tatame e aí eu perguntei assim tomando várias quedas falei pô vem cá professor desculpa perguntar aqui arrumando meu kimono né lá dando uma enroladinha pra dar descansado como é que vai ser o treino aí? vão ser quantos treinos? não vão ser 10 de 10 caraca vão ser 10 treinos de 10 minutos é melhor pra ter hoje mas enfim e aí é nossa academia começou a crescer e eu fui mas eu tava fazendo meu curso de piloto eu fiz o o piloto privado no Ceará e depois eu fiz o piloto comercial o IFR que é o Instrument Flight Rules né que é o voo noturno e o multimotor então você não tinha mais não tinha mais nada do que fazer e nesse quando eu tava terminando as minhas carteiras meu pai ia bom meu pai já pô agora vamos trabalhar né vamos 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 seguir a carreira eu recebi o convite pra pra fazer aquela luta em 95 e aí foi muito legal né foi muito bacana meu pai o cara caxias né formado de carreira aí eu senti eu morrendo de medo né que eu tinha tomado a decisão na minha cabeça e queria participar isso pra ele aí eu sentei eu queria falar pra ele que eu queria lutar que eu não queria mais ser piloto também né aí eu sentei pra ele e falei assim pô pai eu recebi uma proposta e eu tinha recebido uma proposta pra fazer pra entrar numa empresa de aviação eu recebi eu tava na dúvida o que fazia se eu ia parar de treinar se eu ia começar a trabalhar aí eu falei pro meu pai pô pai é o seguinte eu recebi uma proposta pra lutar tô com a academia tá me dando um rendimento bem interessante eu tô eu tô querendo me dedicar à luta e eu não tô querendo ser mais piloto aí ele me olhou assim cara na minha alma falou assim é mesmo então você quer ser lutador eu falei assim quero então você pode fazer o que você quiser mas o que você fizer você tem que tentar ser o melhor que maneiro e aí eu tô aí nessa estrada até hoje e aí né meu irmão você foi e logo foi depois disso a minha câmera desapareceu hein desapareceu tá só já vou arrumar essa porra aqui mas o aí depois disso Zé você fez o você fez essa luta com a tua estreia né exato é com TNT Tyson cara exato adrenalina disso quer dizer pra galera ter uma ideia foi no canto do rio tinha toda uma rivalidade ainda luta livre jiu-jitsu é teve o crédito lutou com com Joil né que era um representante da luta livre e você lutando com TNT Tyson que era do boxe né mas pô mão pelada vale tudo é com o ringue do Santa Rosa como é que foi essa primeira experiência é interessante a gente ressaltar porque hoje a coisa é muito mais fácil né não querendo desmerecer os dias de hoje mas assim você pode prever mais ou menos o que vai acontecer naquela época era uma coisa era uma coisa mais estigmatizada assim você tinha uma coisa meio nobulosa tinha um tava meio no limbo né na nuvem o que que vai acontecer o que que pode acontecer a gente não tinha muito não tinha vídeo não tinha YouTube não tinha não tinha material pra fazer uma análise do que poderia acontecer então é aquela coisa você acreditar em você mesmo e tentar ser o melhor eu treinei bastante e aquela adrenalina primeiro MMA e tal plateia sienta uma porrada né é sienta sim 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 que sim vambora aí eu treinei deu tudo certo e aí logo depois você fez pouco tempo no mesmo ano né você festou a estreia já internacional né lutou exato foi lutar no Extreme Fire e fez duas lutas na mesma noite exato exato aí ganhei a primeira a segunda uma luta é a regra meio que prejudicou assim a minha estratégia porque eu não consegui finalizar o Zinoviev e faltava era um round de 15 minutos e faltava dois minutos eu dominando eu tomei um soco a luta toda eu batia nele mas e não consegui também finalizar ele e aí eu fui cansando e eu e ele cansamos aquela luta de cara meio sonado né ficou um batendo no outro mas não machucava eu botava ele pra baixo mas batia mas não machucava ele escapava e aí o pessoal todo mundo vai acabar tem que finalizar tem que finalizar tem que finalizar e ele com a mão na grade assim e eu por trás batendo nele eu falei ah vou tentar um matalhão aqui aí eu fui pulei nas costas dele escorreguei e caí ele foi me chutar quando ele foi me chutar eu pulei na perna eu dei de cara no joelho dele aí abriu um talho tomei 18 pontos no supercílio e eu ainda botei ele pra baixo continuei lutando mas o juiz olhou e parou a luta e aí eu perdi aí aí na sequência né você lutou aí eu fui pra Austra eu lutei o Mars o Andrei Dudko né o Andrei Dudko que era um campeão russo de kickbox e fazia campeão de Sambô também o cara quando entrou no tatame o cara não no ring o cara não parava de entrar 1,96 115 quilos enfim o Murilo fez aquela insanidade de pegar o Tom Erikson que todo mundo não não faz isso e o Murilo deixa comigo deixa comigo e foi pra dentro do Tom Erikson foi muito engraçado porque a gente eu tava eu tava aquecendo eu tô escutando assim um barulho né e a gente e o onde a gente tava onde a gente tava aquecendo era dividido por umas por umas separações mas era meio de pano né era uma coisa bem fininha e aí eu escutava aquilo e a lâmpada onde tava onde tava o nosso córno tava balançando eu falo o que será que tá acontecendo quando eu vi era o Tom Erikson tolando corda cara era era gigante mas enfim é botei pra baixo consegui tava mais preparado dessa vez tava mais tranquilo e e acabei finalizando no primeiro round o Dan Mário deixa só deixa eu falar lá lá por favor fazer aquelas perguntas da galera pra gente não perder por favor lógico lógico Zemaro tem uma pergunta assim que eu vi eu já separei porque eu quero saber que história é essa aqui o Roberto Prado pediu pra você contar o dia que teu pai deu uma enquadrada no Manimal porque o Manimal tomou a baiana do Sérgio Malandro no aeroporto caraca o Manimal trabalhava com meu pai que isso é o Manimal essa tu nunca me contou tantas viagens o Manimal o Manimal trabalhou lá no DAC que é o departamento de aviação civil e o Manimal quando falou que era meu amigo da academia meu pai começava a pegar no pé dele meu pai era um cara assim respeitadíssimo na força aérea um cara pô tava até vergonha de andar com ele nas bases ele ficava todo mundo com medo os caras chegavam era uma sumidade e o Manimal ele tava lá no aeroporto na minha ocasião eu vi o Sérgio Malandro dei uma baiana nele aí meu pai coisa de Manimal e Sérgio Malandro só pode ser os dois aí falei meu filho quem é esse maluco esse mas enfim um animal um abraço Manimal grande figura Luiz Carlos Manimal mas em suma e seguindo aqui tem mais algum aí ou ele se pode seguir pode ir pode ir tá depois a gente vai seguindo com as perguntas da galera aí vamos falar do teu primeiro cinturão né Zé Mario na Austrália campeão do Cated Combat porra em sete minutos venceu três oponentes na mesma noite é acho que essa coisa tá errada aí Marcelão essa coisa tá errada são três não? são três lutas mas a primeira luta durou bastante foi eu não finalizei eu fui pelo Sherdog é não lutei 15 minutos eu entrei lutei com com Vermon White que é um cara que conhecia luta de chão e aí eu naquela ânsia entrei com uma eu não entrei bem assim porque eu vinha com a estratégia de que ah vou finalizar esse cara na primeira luta pra descansar pras outras aí eu imprimi um ritmo muito forte imprimi um ritmo muito forte e acabei cansando no segundo round e fui enrolando a luta fui enrolando a luta mas ganhei por pontos e nas outras lutas nas outras duas outras duas lutas e eu finalizei rápido no primeiro round perdão exatamente foi erro meu não dos colegas do seu dói tá aqui três rounds de cinco unanimous decision aí depois você ganhou do new body coach né com a esse sim 47 segundos é ele quebrou o maxilar deu um soco nele peguei as costas e quebrou o maxilar e depois o Chris Hassman né que o próprio Murilo Gustavante lutou se eu não me engano no torneio anterior em 1996 exatamente ele veio fazer a mesma coisa que ele fez com o Murilo ele veio me dar um chute lateral igualzinho eu coloquei ele pra baixo montei e aí chuva de pedra e aí antes de entrar no Pride né que você já começa logo de Igor de cara vamos falar um pouquinho seguindo a ordem cronológica do momento importantíssimo da tua história né antes de entrar no Pride em 2001 você em 98 chega no ADCC que foi a grande virada da história das artes marciais e você participou diretamente disso tanto você quanto o Renzo né como vocês dois curiosidade acho que você já me falou mas eu esqueci como você chegou no Shake né como que o Shake te convidou pra esse primeiro torneio em 98 que você e o Renzo roubaram a festa a verdade o que aconteceu foi o seguinte como eu te falei sobre minhas fitas a primeira fita de instrução que eu fiz elas foram um sucesso né isso eu não sei o que estou falando são os fatos na época foi a fita de instrução mais bem vendida do mercado e se você pesquisar até hoje as pessoas comentam né porque muitas coisas que eu mostrei naquela época mais de 20 anos atrás ainda ainda tem fundamento tem muita coisa que o pessoal claro melhorou aqui melhorou ali mas o o core mesmo a coluna vertebral da da metodologia ela até hoje funciona foi uma foi uma foi uma fita muito bem produzida pelo diretor né pelo Paul Ville da World's Muscle Arts da empresa que produziu depois eu fiz mais seis fitas mais seis séries então com essa fita o o Sheik Tarranun tinha comprado a fita de instrução e ele me convidou entendi aí você lutou peso absoluto foi campeão do peso absoluto né Zé Mario isso eu entrei no peso até 98 quilos perdi um pouquinho de peso desci e aí na hora ela poxa vocês querem entrar no quem vai entrar no absoluto aí pode matar o meu nome aí aí eu tava muito bem tava muito bem preparado e acabei conquistando ganhando quatro lutas fiz oito lutas em dois dias caramba você lembra quem você ganhou no absoluto absoluto você lutou com o Ricardão ou não? é não o Ricardão então o Ricardão ia pra final comigo mas se machucou acabou não lutando entendi porra ganhei do do Oleg Taktarov esse que eu lembro conhecido no Oleg Taktarov lutei com o Cachorrinho lutei com o Charuto que era da Nova União e lutei mais com um wrestler egípcio que era um cara também grande e fui pra final com com o Ricardão que machucou e tal na época não tinha substituto e esse torneio né Zé foi a menina dos olhos do Sheik a partir desse evento o Tarnum falou pô eu vou aumentar e eu vou fazer uma Copa do Mundo que aí ele fez meio que um foi um embrião do que seria o ADCC que hoje em dia a gente vê que é literalmente a Olimpíada da Luta Agarrada não tinham tantos atletas aí a partir de 99 ele já resolve fazer um negócio pra abalar o mundo das artes marciárias é que na realidade em 98 ele fez o que ele pôde ele pegou todos pegou aí o expertise dele o know-how os contatos que ele tinha e trouxe as pessoas que ele acreditava que seriam os maiores representantes do esporte em 99 a coisa foi aumentando foi aumentando exponencialmente com o sucesso do primeiro evento e a mídia a exposição da mídia e o próprio interesse dos Emirados Árabes que começaram a investir mais e mais o evento cresceu então 99 foi um grande foi um grande evento eu lutei contra o Wendt Genoi que na época era o foi um era um cara que estava em evidência que tinha finalizado o Wendt Couture no MMA que em tese tinha um chão é é bem afiado é enfim e daí de lá de 99 pra cá a coisa só vem crescendo e foi louco né Zé eu acompanhei de perto isso porque virou viraram dois polos a verdade é essa era o polo Barra Grace o Renzo era um grande amigo do Sheik e você era o outro grande amigo do Sheik né então assim uma grande força da DCC era a Barra e a outra grande força era o Carson que na verdade eram realmente naquele momento as maiores forças do Jiu Jitsu naquele momento só que eu lembro que tinha um lado bom disso e um lado ruim que era o que você sofria que porra todo mundo queria ir né Zé então você tinha por exemplo o peso até 88 quilos que eu lembro porra e 88 quilos no Carson meu amigo era o que mais tinha era a casca grossa com qualidade todo mundo queria ir era uma pressão horrível na tua costa né esse foi um problema que eu sempre tive eu sempre destino por assim dizer se eu posso falar assim sempre me confiou sempre não por algumas vezes me confiou posições de liderança eu fui líder da minha academia no Rio Grande do Sul fui líder da BTT agora estou aqui na minha academia eu fui head coach da Black Zillians enfim e posição de liderança é complicado você não pode agradar todo mundo nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo então isso foi um fato um pouco por assim dizer até constrangedor porque eu tinha que o chefe falou assim olha quem é que você indica aí por peso pra trazer aí eu fiquei naquela eu olhei assim na academia pô eu falei pô esse cara aqui esse cara aqui começou todo mundo querendo ir só que eu falei assim olha cara me pediram um favor aí eu já cruzei pro Carson falei ó Carson você escolhe aí quem você quer acabou até levando o meu atleta Marcelo Alonso que foi essa história eu deixo pra você contar mas enfim a gente levou aí na época nós nós levamos e olha o que eu falo eu não falo eu levei nós levamos foram 12 ou 11 atletas se não me engano é não e só esclarecendo pra galera o Zé tá contando que é pelo seguinte em 98 só foi a Grace Mag aí em 99 pô a gente já já tinha uma ligação eu era muito ligado ao Carson a competição não se limitava aos tatames aos rings tinha também a mídia a competição da revista era uma briga de foice sempre no bom nível sempre me dei bem com louca mas as duas revistas eram rivais diretos e a gente tinha públicos distintos a Grace Mag era mais ligada a Barra a tatame por minha conta era mais ligada ao Carson a Nova União é a Aliança e você foi lá e falou vamos democratizar esse troço aí me botou no teu time lá como o PR não é isso Zé? exatamente PR e dentre os componentes do Carson time existia o Marcelo Pacha só que houve uma pequena confusão primeira edição grande uma certa zona e aí na hora de fazer a chave quando a gente foi olhar a chave quem tava lá na primeira luta com o Roy Legrace era o Marcelo Alonso e o Marcelo Pacha era o PR né cara agora se vira Marcelão vai com tudo mas foi muito maneiro aí esse ano você ganhou do Enson e nesse mesmo ano em 99 que eu acho que foi um dos mais maneiros né Zé que você levou o Carson também ele riu demais né cara ele levou o Carson os bastidores os bastidores com o Carson foram antológicos que ele fazia aquelas loucuras dele eu lembro da gente no caminho todo mundo dormindo a gente parava em Frankfurt quase oito horas lembra que a gente parou em Frankfurt quando a gente chegou em Frankfurt parecia que tava no outro planeta naquele aeroporto era o melhor aeroporto do mundo tudo organizado tudo eletrônico aí a gente foi pegar nossa mala pra fazer nossas malas pra fazer a conexão eu tô vendo aquelas malas Samsonite Tume né aquelas malas eu olhei assim o que é aquilo ali aí vinha um saco de lixo preto com o silver tape enrolado falei cara o que é isso quem é o cidadão que tá com essa bagagem aqui quando eu me deu o Carson falei o que é o Carson o que me passa a minha mala botei aqui agora tudo certo botei dois dois sacos pra garantir que não é rasgar e teve aquela antológica também né Zé que o porra o foi pra você que foi feito o convite que era o embaixador o embaixador era o consul não foi essa o consul me convidou pra um jantar na cancha consul brasileiro né era irmão do primo do Fernando Henrique Cardoso isso figura distintíssima educada diplomata esposa dele parecia uma rainha da Inglaterra educadíssima e aí nos convidou me convidou né pra pra jantar na casa dele eu falei poxa eu tô acompanhado eu sempre querendo né agregar os companheiros né todo dia que ser convidado pra jantar na casa do consul aí eu chamei o Carson aí foi o Amaury foi o Plemobil eu não me lembro mais quem tava na época mas enfim Carson, Plemobil e Amaury com certeza e aí imagina o Carson né e aí bichão tudo bem os tapão na cabeça do posto é tapa assim é que bom gosto de luta vou tirar pra lutar vou tirar pra lutar o cara assim apavorado mas foi foi muito legal e depois até ele ir embora de lá eu sempre o visitei e aí esse ano quem foi campeão foi o Travem foi o ano da consagração do Arona exato houve até uma seletiva duríssima na academia entre ele e o Amaury e tal aí o Arona foi campeão absoluto do peso quer dizer o Travem foi campeão absoluto se eu não me engano exatamente e aí no ano no ano subsequente você lutou com o Travem super luta foi você e o Travem isso eu lutei com o Travem ganhei e aí fui pra outra luta com o Marquette com o Marquette e aí foi em 2002 que foi o último evento anual a partir de 2003 2002 ou 2001 2001 2001 2001 mesmo com o Marquette é 2000 foi com o Travem tem razão o Marquette 2000 foi com o Travem 2001 com o Marquette e aí eu tomei e o Marquette tava no ápice né Zé você enfrentou o Marquette sendo o cara mais temido tinha ganho absoluto do ano anterior eu tinha tinha certeza que ia ser uma luta difícil porque as características dele não batiam com a minha eu sempre gostei de jogar por cima de tentar levar a luta pro chão e ficar por cima gostava de trocar em pé mas quando eu eu sabia que com ele não ia ter condições de trocar o wrestling ele eventualmente ia acabar me colocando pra baixo quando eu coloquei a mão nele eu falei sabe como você fala o que eu tô fazendo aqui o cara era uma pedra assim forte dura aí eu acabei puxando pra guarda e teve dois overtimes né e eu acabei não teve um overtime desculpa foi 20 minutos mais 10 e nesse nesse overtime eu tomei um ponto negativo no primeiro no primeiro 20 minutos foi 0 a 0 eu tentando pegar ele eu quase dei uma chave de pé nele mas ele defendeu foi uma falha minha quando eu tentei eu não acreditei que ia pegar e aí ele conseguiu escapar e aí nunca mais ele deixou eu chegar a pé tinha uma visão de luta muito grande eu lembro de uma cena da luta também que me marcou muito que eu fiz a foto que eu tava nesse ângulo que é quando ele você foi tentar tacar a perna dele eu não sei se o leg lock e ele vai e tenta uma guilhotina mas o bicho era grosso que era o demônio né cara não entrou o pescoço mas entrou ele apertou tua cabeça parecia que ia estourar teu corpo igual uma casca de castanha quando você bota naquele esmagador aí você fazendo uma cara assim cara sua cara tava muito vermelha com a força que ele tava fazendo mas você foi e ele escapou foi ali que eu tomei o ponto negativo por quê? porque a luta no momento da luta do meio pro final a gente caiu pra fora e aí voltou em pé né quando voltou em pé você não pode puxar pra guarda que você tomaria um ponto negativo o que eu fiz eu dei um ligué dei assim uma queda de sacrifício eu pulei na perna dele já sabendo que eu não ia botar pra baixo né e aí quando ele me surpreendeu eu achei que ele iria me empurrar pra tentar passar a guarda ele segurou eu fiquei de quatro ele segurou meu pescoço e puxou e levantou pra fazer uma guilhotina em pé na grossura nesse momento eu tentei abraçar ele e botar ele pra baixo quando eu tentei botar ele pra baixo cara quase que eu perdi meus ombros pro lado pra fora ele deu uns prol pra trás assim e aí eu puxei pra guarda pra não ser finalizado né ele tava explodindo a minha cabeça e aí nessa puxada pra guarda eu saí quase que eu virei ele também ele teve que soltar pra não ser raspado mas eu tomei um ponto negativo e acabei perdendo depois de dois minutos então aí seguindo na sequência cronológica da tua história um momento delicado mas que a gente tem que falar né que é o momento da ruptura com o Carson Grace que vocês tomou a decisão a gente conversou há pouco tempo com o Murilo sobre isso ele já mais ou menos explicou não precisa entrar em tantos detalhes mas eu queria que você falasse sobre esse momento delicado né cara na tua história que foi a ruptura com o Carson Grace bom é importante eu vi você me enviou parte da entrevista eu vi a entrevista do Murilo foi muito foi muito interessante porque ele contou o lado dele da história e me fez relembrar de muitas coisas o Murilo foi um articulador muito importante como ele ressaltou na entrevista ele foi um articulador muito importante pra evitar o acontecido eu já vinha eu já vinha de algum tempo já batendo de frente com o Carson algumas coisas mas nada sério o que aconteceu comigo pras pessoas como o Murilo também falou isso a gente a gente não deixou o Carson a gente foi expulso a gente foi expulso do Carson Grace o Carson como você falou de Abu Dhabi eu morava no sul tinha minha academia quando eu fui convidado pra pra pro ADCC eu falei vou treinar no Rio de Janeiro aí eu vim me lembro do dia o ADCC foi dia 28 de fevereiro de 98 e eu dia 22 de dezembro eu saí de Porto Alegre e fui pro Rio de Janeiro pra passar o Natal com meus parentes e ficar direto treinando até a viagem entendeu quando chegou eu fui na academia tava o Bebel tava o Murilo não o Murilo não tava o Carlão e mais algumas pessoas que eu não lembro assim de cabeça e aí o Carson tava lá em cima eu falei pô Carson vai ter uma competição em Abu Dhabi eu também não sabia onde que era Abu Dhabi já comecei a pesquisar comecei a entender a cultura pra não passar vergonha lá quando eu chegasse lá orientação do meu pai também e aí eu cheguei pro Carson vai pra Abu Dhabi é nos Emirados Árbis né Abu Dhabi que é isso rapaz é lá no Oriente Médio eu também também não conhecia não conhecia não vi falar mas eu dei uma pesquisada então tá bom você vai aquecendo aí que a gente daqui a pouco eu tô aí tá tá bom aí eu tô lá aquecendo aquecendo e eu Bebel Murilo Murilo não o Carlão e eu falei pô cadê o Carson né o seu Chico né falecido o seu Chico também que era o faxinador da academia eu falei pô seu Chico cadê o Carson o Carson foi pra Búzios entendeu o Carson foi pra Búzios eu falei pô foi pra Búzios naquela época não tinha celular né eu falei pô aí eu subi treinei dia 23 24 25 eu passei natal com a minha família voltei pra Porto Alegre e treinei com meus alunos e e aí o que que aconteceu se tornou Abu Dhabi que ninguém conhecia tornou-se um grande evento maior evento de luta agarrada da história e aí começou o Carson pô e aí como é que é a percentagem e tal eu falei pô o Carson você não me treinou o Carson pô desculpa pô isso tá errado aí eu tive um probleminha com ele que passou aí falei assim olha Carson vai ter ano que vem também e o Carson as pessoas como o Murilo falou também né o Carson em 95 foi pros Estados Unidos a gente foi lá treinar com o Murilo explicou tudo não vou perder tempo com isso a gente ia lá treinar com ele tinha um custo muito grande mas a gente sempre ali dando quando trabalhava pagava e aí eu falei olha Carson vai ter ano que vem vê se você chega aí com antecedência pra treinar gente e e e aí tinha a academia do Murilo lá no Leblon a gente começou a perceber que era difícil não tinha lugar pra parar o carro aquela coisa vamos treinar aqui a gente começou treinando ali e aí 15 dias antes apareceu o Carson e aí pô o Carson chegou tudo bem o Carson o nosso Carson ajudou a gente no treinamento mas poxa aí eu falei pô Carson eu disse você não pode fazer isso você tem que chegar antes na verdade pra dar uma força pra gente e inclusive levei eu levei eu dei o nome do Carson sugeri o nome do Carson que é uma sumidade do esporte um nome muito que representou muito pro nosso esporte e era o nosso mestre vamos levar o Carson e o Carson foi e no outro ano eu falei pô Carson olha só tem que chegar aí pelo menos um mês antes pra gente pra você fazer um treinamento acompanhar nosso treinamento e ele não apareceu e a gente foi expulso foi isso nesse meio tempo teve outras lutas de outro pessoal mas aí o Murilo já falou o lado dele não sei se o Alain ou se o Carlão também tiveram esse problema enfim eu não quero falar pelos outros é vamos lá e aí BTT aí vocês montaram a BTT aí a gente foi expulso quer falar alguma coisa aí Iglesias? sim cara só pra pra galera entender essa entrevista do Murilo tá no canal da confraria da porrada foi no dia que o Murilo foi lá aí depois o pessoal da confraria até separou um vídeo do Murilo falando um vídeo somente sobre o assunto então depois que acabar a resenha a galera entender pode procurar no canal da confraria no YouTube aqui no YouTube isso então a gente seguindo Zé aí como é que surgiu a ideia da Brazilian Top Team com o Libório você Bebel Murilo então nós já como nós já havíamos treinado já havíamos treinando para a Abu Dhabi né e foi uma coisa muito única né porque nós nós estávamos treinando para a Abu Dhabi e a gente teve oportunidade de levar aí como eu falei de 10 a 12 pessoas para competir então tinha um grupo muito interessante treinando e cada pessoa acabava trazendo um, dois entendeu então tinha um treino muito bom eu tinha dois alunos que vieram também para ajudar o treinamento o Murilo tinha os alunos dele o Carlão tinha os amigos dele enfim ficou um treinamento muito forte e aí quando a gente foi expulso a gente olhou assim um para o outro e disse pô cara isso aqui vamos fazer um time vamos fazer um time e aí começou a a gente começou pô que time que time e aí tinha uma academia tinha uma academia que era perto da minha academia lá em Porto Alegre que chamava Top Fitness aí eu falei assim pô vamos botar Brasil Top Team vamos botar Brasil Top Team aí veio o Carlão pô que tal o Brazilian Top Team ficou mais bonito aí pô o Brazilian Top Team aí foi o Brazilian Top Team o Carlão que inventou o nome e aí vocês botaram a logo virou o Arona com o braço levantado lá em Abu Dhabi quando ele ganha do Tito Ortiz mas então aí quer dizer vocês nesse momento tem toda aquela explosão do Pride o Pride começa a crescer a chutebox já estava chegando lá no Vanderlei exato tinha o desculpa te interromper nada exatamente só para você fazer essa conexão aí do início da BTT com o Pride na realidade tinha primeiro uma conexão do UFC através do Murilo que já estava lá eu não sei precisar a ordem cronológica dos acontecimentos mas eu acho que o Murilo já tinha o contrato já tinha já estava lutando enfim foi mais ou menos nessa época e o que aconteceu em 99 eu conheci a Motor Cuxida ela foi lá em Abu Dhabi assistir o evento e ela trabalhava com o Wings a gente não foi primeiro para o Pride é verdade a gente foi para o Wings e eu fui até um pouco criticado porque não nós temos que ir para o Pride o Pride eu falei cara vamos devagarinho vamos comer pelas peradas vamos para o Wings primeiro eu tenho já um contato bom lá dentro a gente pode ter um tratamento melhor e é um evento menor as regras favorecem quem faz chão porque você não pode bater no chão então a gente faz uma escola lá entendeu a gente se adapta ao ambiente à viagem a toda a infraestrutura todo o processo da luta que é pesar que é dar entrevista que é aquela coisa amassante que todo mundo conhece e foi mais ou menos isso que aconteceu nesse meio tempo antes na mesma época da Brasilia Top Team de a gente ter sido expulso do Carson eu fui dar um seminário nos Estados Unidos e quem é que me entra no meu seminário Cordinho Cabeludo adivinha o Rodrigo Minotauro ah é Rodrigo Minotauro ele morava em Miami aqui em Miami tinha uma academiazinha falei pô aí licença mestre eu queria participar do seu seminário meu convidado também não tinha também para pagar o sinal entra aí meu convidado eu já conhecia ele dos campeonatos de jiu-jitsu entra aí eu já olhei e falei pô esse cara leva jeito esse cara tem talento ele tem todo mundo lá no seminário fez as exposições que ele pela pela constituição física dele em tese ele não tinha dificuldade de fazer ele fez eu falei pô esse cara é um cara tem... ele falou porra por que você não vai lá para o Brasil treinar com a gente a gente montar com um time lá forte treinando e você poxa pode treinar conosco aí ele veio ele veio um dia eu estou lá estou na academia entra ele aí entra o Rogério de terno gravata era advogado estava estagiando ou era advogado enfim e aí eu falei pô Rogério para com isso cara você vai ser mais um advogado vem ser lutador e aí ele acabou um pouquinho mais tarde ele acabou treinando também se tornando profissional e aí nós fomos para o Rins chegando lá eu consegui trazer o Arona também que foi uma coisa muito fácil o Arona tinha sido campeão de abuldade e a primeira rodada do Arona é Emilianco e o Fedor eu achei que ele ganhou mas aí acabaram dando para o Emilianco porque ele ia na perna botava o Emilianco para baixo só que o Fedor caia engatado com a guilhotina e aquilo era ponto para eles entendeu você sabia que o Fedor era um casca grossa já nessa época o Zé Maron ele estava sutil olha olha primeira coisa que eu vi eu fui ver eu sempre pesquisei eu sempre fui um cara que gostei de saber de tudo dos meus adversários e dos adversários dos meus atletas então tudo que eu pude saber do Emilianco do Fedor eu fui querer saber a primeira coisa que eu vi que ele nasceu no mesmo dia que eu ele nasceu dia 28 de setembro eu falei poxa esse cara deve ser deve ser se tiver um pouquinho na minha força de vontade ele deve ser um cara duro mas o Russo ele nas entrevistas já andando sério eu falei esse cara é um cara duro mas o Aruna ganhou o bem dele qualquer 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 evento hoje que se fosse essa luta se você teletransportasse essa luta para hoje qualquer outro evento o Aruna teria ganho dele mesmo porque o Aruna botou ele para baixo várias vezes e não podia bater por cima mas ele daí que ele descontou e aí como é que foi a chegada quem de vocês é o primeiro a lutar no Pride? bom vamos voltar um pouquinho para trás aí o que aconteceu a gente foi pegando aquela escola e tal e teve o Kings teve o Kings Kings of Rings que foi o torneio do Kings aí o Minotauro ganhou o torneio e o Aruna ganhou o torneio até 93 não sei porque o Fedor não estava mas o Minotauro ganhou até 93 acima de 93 e o Aruna ganhou até 93 então nesse momento a gente conseguiu agregar mais valor ao nosso produto que eram nossos atletas então a gente já chegou quando a gente foi para o Pride qual era o grande apelo? era o Minotauro campeão do Rings que era a segunda organização contra o campeão do torneio do Pride que era o Mark Coleman então foi uma grande expectativa o Minotauro já entrou pisando na porta e daí começou e aí no Pride 16 aquela histórica a gente resumidamente a galera sempre pede para lembrar no Pride 16 ocorre aquele histórico fato que inicia a chutebox eu acho que já estava lá e certamente a chutebox percebe vocês como rivais reais porque o Carson Grace a equipe de vocês origem Carson Grace e o Jiu Jitsu já se despontava no Brasil na verdade o Vitor já tinha vencido o Vanderlei no UFC e ali de repente vocês estão chegando no lugar onde pela primeira vez eles já estavam na frente porque o Vanderlei já tinha chegado já estava se eu não me engano já tinha vencido o Dan Anderson então assim aí o Arona estreia no Pride 16 pegando o Guy Masker aí lembra rapidamente o histórico fato que inicia a rivalidade entre as equipes é interessante você tentar aí retratar o cenário do momento daquele mundo a gente estava no Pride o Pride era aquele mega evento 80, 90 100 mil pessoas ao vivo a gente não podia andar na rua era uma coisa bem bacana bem interessante e assim a minha visão eu já vim estudando como você me falou eu sempre gostei de analisar de tentar entender não só de técnicas mas também de treinamento de atletas eu comecei a estudar o pessoal da chutebox eu vi que era um case de sucesso eles foram os primeiros caras que fizeram o inverso que nós fazíamos eles aprendiam eles aprendiam jiu-jitsu pra tentar aplicar o muay thai deles e nós aprendíamos o muay thai o boxe o kickbox ou qualquer outro atleta em pé pra aplicar o nosso jiu-jitsu então eu logo de cara eu percebi que era poxa olha esses caras estão fazendo uma coisa interessante eu comecei a estudar eles pesquisei sobre o rudimato o que tinha fui acompanhando as lutas da maneira que eu pude e quando a gente chegou lá eu já conhecia eles eles que não me conheciam eu já conhecia eles assim e poxa foi bacana eu tinha admiração por eles pô tudo bem mas eu senti é uma coisa que eu sinto a gente vai pegando mais escola vai viajando vai conhecendo gente ainda mais na luta quando você sobe no ringue você sente você começa a sentir a áurea a energia da pessoa aí eu senti que a nossa que a minha presença eu vou falar pelos outros mas que a minha presença meio que incomodou mas eu não tô nem aí eu pô tudo bem como é que você tá e aí o pessoal meio sério comigo mas tudo sob controle é o que aconteceu foi no outro Pride foi no outro Pride o Açuero Silva ia lutar contra o Matsumoto como é que era o nome do cara? foi Yamamoto foi dentro da estreia do Arona no Pride 16 mesmo isso então tá o o o Açuero ia lutar com Yamamoto a Moto Cuxeda que é um uma grande empresária uma visionária do esporte falou assim olha a Mari tem uma oportunidade e a gente tava chegando né então adquirir a mídia olha tem uma oportunidade fantástica aí o que eles querem fazer uma propaganda isso na semana da luta lá no Japão na semana da luta aí eu falei assim olha o pessoal quer fazer uma reportagem com o Yamamoto treinando com vocês pra luta eu falei pô que ótimo né traz o cara pra treinar com a gente lá fazer parte do treino e aí eu por educação né por respeito que eu tinha ou até por uma política de boa vizinhança cheguei pro Rudimar falei Rudimar olha só tá acontecendo isso a gente foi convidado pra o o Yamamoto treinar com a gente e eu acho que ele já devia ter escutado a história então ele já veio com a cabeça dele já preparada pra com o conflito e aí eu tomei um susto agora é guerra não sei o que e pô quem não quiser que bota a cara que eu tomei um susto eu tomei um susto e eu falei assim eu boto a cara não tem problema nenhum eu boto e aí ele saiu nervoso aí nessa já veio o Arona com o Vanderlei já discutindo eu falei meu Deus do céu é agora mas assim eu eu logo de cara eu entendi o que aconteceu eu sou do sul eu sou gaúcho eu fui criar eu saí com dois anos de idade pro Rio de Janeiro mas eu fui criado em Porto Alegre então você tem que entender a mentalidade do sul o sulista é um cara pragmático né na sua grande maioria na esmagadora maioria das vezes as famílias são de origem europeia da Itália da Espanha pessoal que veio da segunda guerra então pessoal austero pessoal nacionalista pessoal bairrista que faz que que fala o que sente que é muito emotivo né e o Rudimar é assim como toda a equipe dele e eu entendi aquilo eu não fiquei chateado com o Rudimar eu entendi a reação dele e no meu entendimento na época e olha como é que Deus escreve certo pelas linhas tortas né na minha época eu achei que tinha sido um erro porque eu sou um cara mais mais político e tal eu tento sempre apaziguar tento ajudar aqui até muitas vezes eu tentando ajudar acabo me comprometendo né porque de novo né não dá pra agradar todo mundo e eu fiquei assim pô o cara o Rudimar errou mas eu entendo ele a visão dele era um cara muito fechado muito né defendendo lá prole dele e eu respeitei isso né eu respeitei isso é como eu tava falando que Deus escreve certo por linhas tortas eu achei que ele tava errado mas no erro dele olha só nós estamos hoje aqui nós estamos falando quantos anos depois né porra quase 20 anos depois essa história é relembrada a história do evento é graças a isso aí a Mamoto é então a história ainda ela é relembrada a rivalidade que graças a Deus se manteve nas quatro linhas né porque a luta era no ring ela fez o que ela fomentou o nosso treinamento nossa vontade de treinar ela fez com que nós nós não quando eu falo nós a BTT e a Chutebox ela fez com que a BTT e a Chutebox criassem fizessem lutadores produzissem lutadores melhores é com esse fomento as lutas se tornaram mais disputadas as bolsas aumentaram o público ficou mais interessado e todo mundo ganhou com isso e o resultado disso é o que a gente tá falando agora aqui graças ao Rudmar que seguiu o seu coração foi uma atitude no meu atendimento errada na hora mas que resultou um benefício pra todos nós e eu acredito que isso acontecia porque ele fez de coração ele não tinha intenção nenhuma de agredir ninguém de desejar o mal pra ninguém só queria defender o lado da sua equipe e aproveito aqui e dar um abraço pro Rudmar que é um cara sensacional inclusive cara a gente fez uma resenha pro Rudmar tem algumas semanas ele convidou para dar um seminário lá na Fitbox eu tive eu tive o privilégio de assistir por várias vezes que muitas pessoas me enviaram pelas mídias sociais que eu não sou muito bom mas eu me esforço pra tentar melhorar mas acabei recebendo aí os comentários carinhosos educados e que me deixaram muito feliz aí o Rudmar de novo obrigado foi um prazer estar do seu lado não do seu lado do lado oposto do ring fazendo um trabalho honesto e da melhor maneira possível e com muito amor que é o mais importante e vai ser um prazer quando eu for em Curitiba você pode ficar tranquilo que eu vou passar na sua academia pra gente tomar um café e Zé Mário eu sempre pergunto pra todos os envolvidos como você falou criou-se um ciclo virtuoso que acabou sendo bom pra todo mundo essa rivalidade hoje em dia a gente fala dela até com saudade com saudosismo todo mundo que lembra do Pride o próprio Vanderlei Arona tem um respeito mútuo muito grande o Paulão enorme respeito também mas assim eu sempre tenho que perguntar qual pra você foi o momento mais tenso dessa rivalidade que você como liderança falou caramba pode descambar pra um lado que eu não queria qual foi o momento que você acha que poderia ter perdido o controle? olha na minha luta com o Ninja eu não percebi muito porque eu tava na luta tava focado na minha luta mas disseram que foi muito tenso e tal mas enfim eu foi na luta do Arona com o Vanderlei na primeira que eles lutaram e na luta do Paulão com o Ninja eu achei que ali tava difícil segurar né tava difícil segurar tava difícil segurar metade do Zé Mário o Zé Mário mais educado falava não, não vai acontecer nada e o Zé Mário aquele diabinho deixa esses cachorros resolver o problema e ver o que vai acontecer mas de novo eu acho que uma grande coisa que existe hoje que não existe hoje que existia naquela época era uma rivalidade sincera a gente queria comer o fígado do outro no ringue né agora era uma rivalidade que você tinha aquela coisa de saber que no outro lado também existia um lutador que era tão bom quanto você ou talvez até melhor é assim que eu sempre pensei né eu fiz um viam começava a estudar os lutadores que eu ia enfrentar eu sempre considerava ele tão bom quanto eu ou melhor pra eu poder ficar nervoso pra treinar mais então nós tínhamos nós tínhamos um respeito muito grande com os atletas da chutebox simplesmente porque eles nos peitaram também coisa que pouca gente fez então e eu acredito que do lado de lá também é a mesma coisa então o que nós vemos hoje é justamente o resultado disso tudo né um respeito muito grande todos nós contando aqui com de certa forma com o saudosismo explícito né do acontecimento dos acontecimentos daquela época não foram um acontecimento foram vários e que vão ficar aí pra até que a que a mídia os apague mas é eu sempre eu sempre lembro você quer falar alguma coisa aí Guilherme que era porque o Zé Mário chegou a comentar passou rápido mas assim muita gente aqui no bate-papo tá falando e só pra não deixar batido também eu não consegui nem pegar o nome da galera porque muita gente queria que o Zé Mário relembrasse a luta dele com o Ninja eu ia pedir isso aí porque o Zé Mário considera duas lutas as melhores dele Igor Vovchanti e Ninja depois a gente fala do Igor vamos pra essa do Ninja que é antológica são as minhas prediletas a luta do Ninja sem dúvida é a minha predileta não só pela luta em si mas pela rebelidade toda a emoção porque ganhar ou perder no meu entendimento é consequência eu acho que é a vivência dos acontecimentos que começaram de um determinado momento até o final da luta entendeu e depois teve até depois da luta então quando você fala da minha luta com o Ninja tem o antes da luta tem o depois da luta tem a luta em si claro mas a minha luta predileta sem dúvida foi a do Ninja e foi a primeira uma da foi a primeira vez na minha carreira profissional de atleta que eu não lutei com a cabeça eu lutei com o coração aquela coisa eu tinha um planejamento todo formado na minha cabeça vou fazer isso vou fazer aquilo estava bem treinado estava consciente aí o que aconteceu e eu sempre acostumado a lutar com caras muito maiores que eu muito mais fortes que eu quando o juiz chamou assim para encarar eu olhei para o Ninja eu vi aquele moleque mais baixo que eu meio gordinho e falei cara vou nocautear esse cara vou nocautear esse cara vou nocautear esse cara só para mostrar para eles que a gente é melhor e aí eu fui perdi a estratégia fui para cima querendo socar com raiva ele me acertou a ponta do queixo que foi o divisor de águas eu caí caí com o joelho para dentro o pé virado para fora toquei meu cotovelo para trás acordei no meio desse desse evento todo meu joelho estourou logo depois quando eu cheguei eu tive que abrir a calça no rasgueca cortei a calça com tesoura porque meu joelho inchou muito no voo eu posteriormente operei o joelho mas enfim o knockdown foi tão forte que eu não consegui voltar e aí lutou no automático bloqueei no automático eu nem lembro direito da luta e o Ninja vendo isso ele veio para cima com tudo eu acho que ali também ele se expôs um pouco e deu meio que uma cansada tanto é que ele não conseguiu me nocautear eu estava no automático e ele batia em mim e eu batia nele mas sem força ele batia em mim mas também me nocauteou também eu acho que ele deu uma cansada nesse processo de querer acabar com a luta rápido acredito eu posso estar enganado mas eu fui até o final então eu gosto dessa luta por causa disso ela foi uma opa a cachorrada são os pitbulls então o que aconteceu eu gosto muito dessa luta porque foi uma luta que foi uma aprovação eu só me lembro de poxa e agora o que eu vou fazer aqui eu pensava e a mão não ia você lembra você lembra dos gritos do Pelé na hora que fizeram o Minotau ah lembro lembro Pelé ia ser preso por bullying hoje vocês chegaram a se encontrar depois não claro e aí o que aconteceu eu escutei o Pelé gritando e tal aquela coisa toda fazendo aproveitando o momento o Lin já estava levando vantagem levando vantagem mas aí eu fui até o final aí eu eu estava lá desonado todo dia me notaram chorando eu falei nossa fazer esse homem chorar e aí uma decepção para a academia aquela rivalidade toda eu era um dos líderes da academia e enfim eu falei quer saber eu vou lá falar com esses caras aí peguei eu peguei falei com ninguém saí sozinho abri a porta cumprimentei um por um Pelé me olhou tomou um susto aí eu muito obrigado aí e tal aí ele o mestre me respeitou Pelé pode ter os defeitos que for mas ele é um samurai também sabe o valor dos lutadores respeitou e até hoje eu não esqueço disso ele podia ter tirado vantagem disso ele não o fez mostrou que ele tem um reconhecimento do nosso valor e diante disso o pessoal já começou a me olhar com outros olhos eu quis deixar bem claro que a nossa rivalidade era dentro do ringue dependendo da vitória ou da derrota eu iria ali e ia respeitar ele do mesmo jeito e Zé Mário tem um episódio que eu testemunhei porque a gente estava junto voltando junto de Tóquio e o Rudmar sempre lembra desse episódio como um episódio que realmente foi a virada de chave que mal ou bem as equipes continuavam não se falando nos bastidores muito bem tinha toda aquela rivalidade pesada mas aí a gente está voltando se não me engano do Pride 24 é a Pride 24 quando o Minotauro venceu o Dan Anderson o Minotauro venceu o Guy Masger e aí a gente chega no na parada em Los Angeles não na parada em Los Angeles não é quando a gente embarca em Tóquio para Los Angeles isso o Ninja tinha lutado contra o contra o Kevin Handelman estava com o olho todo ferrado sentado do meu lado falecido Kevin Handelman exato aí a tua atitude foi realmente definitiva para essa mudança o que você fez o que aconteceu foi o seguinte o Ninja estava muito bem na luta com o Kevin Handelman o Kevin Handelman acertou um cruzado de esquerda nele se não me engano e quebrou o globo ocular dele aquela cartilagem que tem atrás do olho e aí eu sei que o Jacques Gabriel Bell também é uma dor horrível ele estava com o rosto inchado e quando eu entrei no avião eu como era empresário da equipe eu tinha negociado a business class para o empresário porque eu não ia aguentar ir para o Japão eu fui para o Japão 52 vezes em 7 anos então eu tinha que ter um ir para o atleta o empresário para o atleta negociava a business class e eu olhei quando eu entrei na business class eu vi o Ninja na econômica com o rosto desse tamanho desolado perdeu a luta aquela triste enfim e aí quando eu estava ali arrumando as minhas coisas eu estava passando para entrar no avião o comandante do avião tinha feito o curso de piloto comigo falei pô Zé Mário posso o que para a business class eu falei assim olha cara eu já estou na business class mas tem um cara ali atrás que está todo quebrado dá esse business class para ele faz favor para mim ele é meu companheiro de equipe ele fez uma luta e se machucou você dá essa força não claro deixa comigo só espero o avião subir quando o avião subir eu puxo ele para a business class e foi isso que aconteceu aí quando a gente pousou em Los Angeles pô aí o clima ficou muito agradável entre eu o Dimar a gente sentou na mesa o Rafael Cordeiro também que é uma figuraça e a partir daí as coisas ficaram bem mais calmas bem melhores e graças a Deus essa rivalidade que de certa forma terminou ela teve muitos acontecimentos que fizeram aí eterno que fizeram aí eu lembro que eu fiz um placar estava 14 e 12 13 e 11 era uma coisa assim virou um clássico mundial né cara exatamente Portugal o nego fazia BTT Portugal era uma grife tem uma luta do BTT contra o chutebol agora logo na sequência da luta com antes na verdade antes de pegar o Murilo Rua alguns meses antes você fez um lutasso com o Igor Volchante né cara você chegou com moral lá em cima o Igor era um dos caras mais respeitados é ele tinha sido segundo do Grand Prix né perdeu pro Mark pro Coleman na final na final né e aí como é que foi essa luta rapaz o que aconteceu foi o seguinte por quatro vezes eu a minha luta caiu por quatro vezes eu vinha treinando olha não vai ter mais luta eu puta que saco não vai ter mais luta eu insistindo lá dando aquela força né eu pressionando eu era empresário tinha o domínio dos lutadores então estava sempre ali com eles meio que perturbando pra falar um português bem claro né estava perturbando pra lutar perturbando pra lutar e aí eu estou subindo na BTT de carro toco o telefone assim duas semanas antes eu disse olha a gente arrumou uma luta pra você eu falei pô que bom é contra o Igor o Volchante eu putz que carne de pescoço tinha ninguém piorzinho não que ele não tinha uma coisinha mais fácil não eu falei cara o Igor o Volchante é assim é poxa e tal e eu já tinha negociado meu contrato aí eu falei mas o Igor o Volchante não é assim em cima da hora pra me preparar eu já vinha treinando bastante estava confiante estava me sentindo bem aí os caras estavam com certeza que eu ia perder estavam contando que eu ia perder aí eles falaram assim olha só a gente oferece o dobro se você ganhar aí eu falei então tá bom então eu vou eu vou que eu vou ganhar pode falar pode anotar que eu vou ganhar e aí eu estava muito focado estava treinando bastante estava estava consciente do que eu tinha que fazer concentrado que eu não podia errar tinha na cabeça que eu não podia errar e treinei lá com o professor com o mestre Luiz Alves o Ebenezer Braga me ajudou bastante e aí eu fui muito feliz na primeira entrada coloquei ele para baixo e eu por cima naquela época eu consegui 2 minutos e 52 aqui eu consegui neutralizar ele e acabei de cometer um erro que é sempre a estratégia que eu usei que eu uso as três linhas básicas da luta que é o controle é o damage que seria machucar e tentar a finalização não tentar a finalização sem o controle ou sem o damage então eu controlei no começo eu machuquei ele e aí ele cometeu um erro e eu capitalizei Army Triangle pegou um Katagatana foi um Katagatana legal agora uma outra histórica tua que a gente não pode deixar de falar é poxa você já no corner do Minotauro aquela com Bob Sepp cara como é que surgiu essa luta foi um presentinho na verdade para o Minotauro e conta aquela histórica aquela histórica olhada para o telão que é antológica é o Bob Sepp era o cara do momento teve uma teve uma disputa aí dos bastidores que ninguém sabe dos empresários brigando e Batarelli foi na academia contou uma história para a gente tentando vender o peixe dele enfim eu me mantive me mantive frio falei não olha só a gente negocia com essa pessoa aqui a gente quer isso e aí enfim a luta aconteceu Bob Sepp com 171 quilos 2 metros e 2 Minotauro lá da Bahia né magrinho né eu falei assim Minotauro não tenta colocar esse cara para baixo usa o teu box circula que ele vai acabar cansando o cara foi cansar no 14 minutos até ele me surpreendeu ele veio preparado também Minotauro dá aquele pulo na perna dele ele dá aquele pilão joga de cabeça quase mata o Minotauro Minotauro demonstra aí que é o Cássio Agraça que todos nós sabemos e e aí no primeiro round Minotauro como diria o Cássio Minotauro parecia que tinha brigado com mil mil gatos todo arrebentado aqui corte aqui corte aqui todo arranhado aí eu estou falando com o Minotauro e o Minotauro está assim o meu rosto aqui e ele assim aí eu falando eu olhei para trás e achei o telão aí o Minotauro pois é Mário será que vai ficar cicatriz aqui no meu olho eu falei pelo amor de Deus já está muito feio meu amigo pior você vai ficar fica tranquilo concentra aqui vamos lá vamos lá muito interessante ele estava nem aí estava preocupado com a cicatriz e de todas as emoções que você passou como como treinador como lutador você já falou da do Ninja da do Igor mas como treinador qual seria a tua maior emoção o lance que te deixou realmente mais mexeu com você é até como é que pode dizer é difícil eu tenho até medo de ser injusto com alguns momentos tive tantos momentos mas assim como você lembrou o Minotauro essa com o Bob Sack foi muito emocionante foi uma luta emocionante porque o Minotauro apoiou bastante outra luta que foi muito emocionante também que foi uma luta fantástica foi contra o Mirko Krokop ele passou 10 minutos tomando um atraso e no final ele colocou no segundo round no começo do segundo round ele colocou o Mirko Krokop para baixo e ele acabou o primeiro round semi-nocauteado deu um chute na cabeça dele deu um soco ele sentou o round e acabou eu te confesso que eu pensei que tinham que tinham tocado sei lá tinham acabado com a luta mas não tinha acabado o round e a luta do Ninja contra o Arona na primeira luta teve a do Paulão também mas eu já estava escolado já tinha tido a do Ninja já tinha tido o Ninja contra o Arona mas a luta do Arona foi logo depois da minha então eu estava bem foi tipo segundo confronto entre as equipes exatamente foi empate estava 1x0 ficou 1x1 confronto de grande porte o evento Pride o maior evento do mundo todo mundo queria lutar o Pride todo mundo queria ver o Pride teve o Arona contra o Ninja e eu fui muito usado como laboratório o que o Ninja faz o que o Ninja não faz como é que ele é bom como é que ele não é então eu participei assim efetivamente do treinamento dele mais do que nunca então foi muito emocionante nesse sentido agora falando um pouquinho da tua luta com o Liboro o momento mais atual como é que surgiu essa luta uma luta que na época muita gente estranhou pô dois caras companheiros do Carson eu não sei te dizer como é que ela aconteceu porque eu recebi a ligação perguntando se lutaria com o Liboro eu achei estranho não se o Liboro aceitou não tem problema também não tem problema nenhum vamos lutar a gente treinou tantas vezes na academia ele deve ter recebido o convite aceitou e eu aceitei também ele tinha feito uma super luta ganhou você tinha feito várias talvez não ele não fez super luta nenhuma ah não ele lutou ele foi convidado direto ele foi convidado direto pelo nome que ele representa apesar apesar da a verdade a gente tinha colocado a fazer lutas de lenda no ADCC exatamente 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 eu lutei com o Renzo depois lutei com o Fábio Gugel depois lutei com o Liboro o Liboro deve ter ido lá ele é um cara conhecido é um cara bacana um cara educado agradável e é uma lenda do esporte apesar de ele não ter tido nenhum resultado eu acho que ele ficou em segundo lugar mas ele é uma lenda perdeu para um cara duríssimo para aquele russo que eu esqueci o nome dele que o Saulo ganhou ah é o caramba o que faleceu e faleceu também o que faleceu o que faleceu eu também faleceu Yuri não era o Misha não era o Misha não caramba eu esqueci o nome dele eu esqueci o nome dele agora também mas em suma realmente ele perdeu no segundo no segundo ADCC foi ele e o Gurgel ambos perderam para esse russo para esse russo e teve esse russo era parceiro do que o Arona ganhou Karim Bakalaev Karim Bakalaev exatamente era o Sasha o apelido do russo era o Sasha o nome dele é Sasha era o Sasha era isso aí Alexander Sávico eu acho que era isso é isso mesmo mas enfim e aí o Libor acho que ficou em segundo lugar em 2000 não sei 2000 se não me engano mas como eu estava dizendo é um grande nome um grande nome do esporte tem uma história de professor de atleta e nada mais merecido do que um convite para lutar fazer uma super luta e você pensa nessa batida de lenda Zé pensa em fazer mais alguma luta é o problema é que eu estou já estou virando lenda das lendas né já estou mas assim eu treino todo dia me sinto bem não sou mais um cara o mesmo cara que eu não vou nem falar 10 anos atrás 10 anos atrás eu estava com 42 só uma coisa que eu vou falar para vocês nunca reclame da sua idade se olhar para trás sempre um ano antes você está melhor você vai ter saudade de um ano antes 10 anos atrás eu estava com 42 estou com 52 hoje eu com 42 eu era um monstro eu lembro eu estava no equilíbrio da água aqueles treinos na BTT lá você era um dos caras mais duros até pouco tempo atrás quando eu lutei com o Renzi com o Fábio Gugel eu treinei com o Jacaré treinei com os caras com o Alei Alves treinei com esses caras todos no termo de lá do Jaúd do Adrian Jaúd lá de wrestling então eu claro no começo foi muito difícil a idade te traz isso o grande problema da idade é esse você não você não recupera mais a sua forma física de uma maneira tão rápida então você tem que ter muito cuidado para não se machucar tem que se preparar e eu comecei a entender isso desde eu tive o privilégio de poder treinar a minha vida inteira e gostar de treinar a vida inteira eu estava sempre treinando eu nunca fiquei muito tempo sem treinar então eu aprendi sempre que eu tenho que preparar o meu corpo ficar forte fisicamente para poder suportar os treinamentos então no começo dos treinos foi mais difícil no final já estava me sentindo muito bem e hoje é a mesma coisa eu faço uma preparação física quase diariamente não atendo em forma dou um treino aqui dou um treino ali se existir uma competição aí a gente aperta mas eu estou aí estou me sentindo bem para a minha idade fala Gleice só para confirmar o nome daquele russo o Tetel está assistindo aqui o bate-papo o Tetel grande Tetel deu aula com ele estava pensando só no Tetel ele confirmou com o Alexander Sábico mesmo aquele nome que eu tinha lembrado aqui o Tetel confirmou se o Tetel deu o carinho de confirmação é porque é isso mesmo falando no Tetel aí galera vamos ter confraria amanhã com o Rodes Lima e o professor Giliard Paraná que é o treinador da Jéssica Batistaca não esqueçam a partir de oito da noite Zé peraí deixa eu mandar um abraço para o Tetel por favor saudade meu amigo Tetel foi para a Budada foi o primeiro mas foi para a Budada é você que foi mais um que você botou no contato lá é Tetel fez história lá rapaz Carlão Santos Tetel agora Zé quando você hoje analisa a Brasilia no top time lembra daqueles treinos todos você com a tua experiência hoje o que você teria feito diferente para aquela equipe de repente continuar até hoje de repente ainda está sendo uma das maiores potências você acha que poderia ter sido feito diferente rapaz isso é uma delicadeza não sei até parece que tem uma delicadeza a gente falar assim porque se a gente tivesse o poder de prever o futuro é é que nem você começar a tentar discutir luta depois que a luta passou eu quero ver antes mas enfim eu acho que um dos nossos nosso grande erro e eu quando falo nossa eu boto muito culpa em mim foi a gente não ter colocado ter colocado foi ter colocado um ovo só numa cesta nós nós colocamos todas as nossas fichas no Pride o Pride era um evento muito grande era muito maior que o UFC e eu me lembro como se fosse ontem olha pessoal eu tenho um contato no UFC eu quero botar você para lutar no UFC aí apareceu a oportunidade de botar você no UFC então ninguém queria ninguém queria para o UFC todo mundo queria ir para o Pride ah não eu quero ir para o Pride não sei o que aí começava o Zé Mário quer me botar no escanteio quer me botar no Pride foi um problema era o mesmo problema na hora de botar de fazer os corners quem que ia nos corners o Zé Mário não peraí eu escolho quem está no treinamento quem vai poder lutar mas enfim nós colocamos as nossas fichas só no Pride e nós fomos pegos de surpresa nós fomos pegos de surpresa quando o Pride acabou o UFC ao mesmo tempo fez assim foi em 2007 e aí foi aquela a gente meio que se desesperou eu tomei um rumo o Murilo tomou o rumo dele a Brasília top 10 está até lá hoje assim eu não sei de dizer o que aconteceu muito depois disso porque eu tomei um rumo totalmente diferente mas eu acho que você definiu bem a questão de botar óbvio se de repente vocês tivessem alguma potência eu nunca tinha pensado nisso se vocês tivessem algum atleta em potencial no UFC exato certamente a coisa teria sido reequilibrada para o lado de lá o que aconteceu a gente ficou um pouco desamparado em termos a gente não tinha uma motoco no Pride por exemplo desculpa no UFC então a gente não tinha o contato do UFC a gente não tinha uma história no UFC o Murilo que lutava lá saiu de uma maneira um pouco atrapalhada atribulada desculpa estou confundindo inglês com português e a gente ficou naquela a gente ficou meio que parado sem saber o que fazer e aí cada um tomou o seu caminho agora Zé falando em Pride UFC a gente tem que tocar no assunto meio delicado que inclusive foi abordado na confraria que foi uma questão do Pedro Rizzo quando ele foi como convidado ele fez um comentário e o pessoal desde então toda confraria o pessoal fica explica essa história do Zé Mário com o Pedro Rizzo explica essa história do Zé Mário com o Pedro Rizzo ele fez um comentário rápido onde ele deixou uma certa mágoa com você no ar e eu gostaria que você pudesse falar sobre o assunto claro o pessoal gosta de uma fofoca vou te falar para você ter uma ideia no Instagram hoje tinham várias pessoas perguntando sobre isso impressionante normal vamos lá eu acho que isso que aconteceu foi nada mais que o mal entendido quem me conhece como você sabe que eu sempre fiz questão de ajudar os outros sempre fiz questão de agregar sempre eu tenho eu tenho problema com algumas pessoas mas você nunca vai me ver tentando denigrir essa pessoa publicamente posso até falar mal por trás se me perguntarem o que aconteceu aconteceu isso mas o que eu quero dizer com isso que eu evito de falar coisas negativas se eu não tenho nada para falar do Marcelo Alonso que seja bom eu evito não falar nada do Marcelo Alonso mas enfim antes de mais nada eu gostaria de ressaltar que eu vi o Pedro crescer a gente a gente morava na mesma região apesar de não ter muito contato com ele a gente morava no Leblon eu vi de garoto e foi muito legal ver ele crescendo no esporte Pedro Rizzo numa época na luta do se não me engano na luta do que eu tive com o Rob Chantin ele pegava o carro dele lá do Leblon e ia até a barra me puxar a manopla fazer um sparring comigo particular entendeu então isso eu nunca vou esquecer sou muito grato ao Pedro Rizzo e isso é o lado pessoal sempre me tratou muito bem sempre foi muito educado comigo e tem o lado como atleta também um grande atleta representou o Brasil enfim mas o que aconteceu a gente estava isso depois se não me engano foi no primeiro UFC eu encontrei Pedro Rizzo como é que você está e tal e aquela coisa que eu te falei de energia eu falei pô Pedro Rizzo está me olhando estranho Pedro Rizzo passei um pouco assim olhando vou lá de novo eu falei Pedro Rizzo como é que está ele estava meio sério comigo eu não aguentei eu sou um sujeito direto sou um monstro eu falei pô Pedro Rizzo está algum problema comigo eu te fiz alguma coisa não você há um tempo atrás eu liguei ele me lembrou de um fato o que aconteceu lá atrás quando o Minotauro era o Minotauro campeão do Pride era um grande nome veio uma equipe do Japão para fazer uma reportagem com o Minotauro Minotauro no auge 2005 2006 não sei de precisar mas teve uma grande reportagem e a motocuchida veio com ele e eu me lembro do fato porque foi uma coisa muito inusitada eu estava no quarto da motocuchida tendo uma reunião no Copacabana Palace e tocou o telefone e a motocuchida estava na outra linha ou estava no banheiro não sei ela não atendeu e eu atendi era o Pedro Rizzo Pedro Rizzo o Zé Mar o que você está falando é o Pedro Rizzo o Zé Mar tudo bem tudo bem como é que você está eu queria falar com a motocuchida ela está ocupada avisa que eu liguei está bom bom desliguei a motocuchida veio o Pedro Rizzo te ligou não me lembro Pedro Rizzo te ligou eu não me lembro mais do que aconteceu se ela ligou se ela não ligou aí o Pedro Rizzo falou na época eu liguei para a motocuchida e você não deu o recado para ela e eu fiquei sabendo que você estava querendo bom eu tenho certeza que eu falei para ela que eu liguei que ele ligou agora e outra coisa que ele ventilou foi que não você estava querendo proteger o Minotauro porque eu poderia vir a lutar com o Minotauro então vamos eu posso dar o privilégio da dúvida para o Pedro Rizzo mas a gente tem que lidar com fatos a minha função com o Minotauro apesar de ser meu amigo eu era empresário dele eu queria colocar ele para lutar com qualquer um tanto é que a gente lutou com o Fedor três vezes e perdemos as três vezes então não era medo de lutar com ninguém Minotauro era o grande nome do Pride o Minotauro podia lutar com o Pedro Rizzo tranquilamente de igual para igual então esse não era o problema inclusive se tivesse dez Pedro Rizzo para fazer dez todos com Minotauro seria melhor porque todo mundo ia lutar e todo mundo ia capitalizar em cima disso então a minha função era fazer lutar então esse fato não procede isso não faz sentido e eu acho que faz muito mais sentido alguém deve ter falado alguma coisa para ele sabe como é que é a história que vai falando alguém que de repente tem algum problema comigo ou até a própria Motoko ele deve ter encontrado a Motoko depois a Motoko deve ter falado ah o Zé Mário não falou comigo mas enfim o mais importante é que se ele quisesse lutar tivesse vontade de lutar ele poderia brigar de novo ou tentado fechar alguma coisa eu acho que é mais acho que é mais plausível a gente tentar entender que talvez o Pride não teve interesse de contratar ele ou a Motoko não teve interesse de contratar ele a Motoko era um freelance quem sou eu o Zé Mário para impedir alguém de lutar e eu nunca faria isso jamais faria isso muito pelo contrário eu ia querer dar força para lutar para lutar no Pride e era mais um amigo para estar lutando agora de novo eu dou aí o eu dou aí o privilégio da dúvida para ele mas a minha história é essa de repente ele tem alguma outra informação para te dar que eu não saiba mas eu não fico triste não fico triste com nada só é uma pena desejo tudo de bom para o Pedro Rios é isso aí vamos falar de coisa boa Zé já estamos quase duas horas tomando teu tempo mas o papo está bom a gente não está nem sentindo aqui eu queria só para a gente caminhando para o final você falasse um pouquinho você viveu a fase do Vale Tudo você viveu o Pride você viveu o início do UFC também como é que você vê esse caminho que o esporte está tomando hoje a ousada essa nova realidade do MMA qual é a tua análise sobre isso? Olha contra sucesso no argumento claro que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo eu estou achando que as regras da usada hoje estão sendo usadas algumas vezes são poucas vezes mas isso não desmerece a entidade mas estão sendo usadas de uma maneira mais política você vê aí o tratamento que o Anderson Silva ou que outro atleta brasileiro assim de cabeça que me venha assim a memória tem e um atleta como o John Jones tem entendeu então eu acho que se ele tem que botar uma regra ela tem que ser uma regra igual para todos Zé essa é a tua única questão por exemplo esse fato que ocorreu eu ia até te perguntar muita polêmica a questão da Batistaca por exemplo no final de semana só se fala nisso que luta que luta a brasileira conquistou o cinturão mas foi uma coisa que talvez o fã o olhar do fã ficou foi chocante até para nós que acompanhamos o esporte imagina para o fã que não acompanha tanto e ficou aquela imagem da queda como é que você viu aquilo você acha que a solução é proibir a Batistaca ou você acha que aquilo faz parte do jogo e a Batistaca caiu daquela maneira a Rose em consequência de não largar que mura como é que você vê isso cara eu sou a favor do estado mínimo do livre mercado ou seja quanto menos regras melhor claro que não vou dedo no olho mordida isso não tem cabimento mas a Batistaca pisão cotovelada eu acho que o nosso vale tudo você começa a descaracterizar daqui a pouco a mulher pode o homem não pode eu te confesso no primeiro Batistaca eu achei que a Anakayumas ia ficar por ali ela foi muito ela foi muito assim não vou dizer que teve sorte ela foi ela estava com a americana encaixada e ela puxou mais um pouco e o pescoço virou ela deu de cabeça no chão no segundo eu acho que ela devia estar mais cansada ou não presteu atenção ela não não teve essa sorte eu acho que faz parte do esporte se você não quer cair de cabeça você larga a posição tão simples quanto isso Marazé só pra gente terminar uma coisa que eu sempre lembro até pela nossa amizade você me dava os totes assim fica de olho naquele ali porra aquele ali é sinistro eu lembro dois caras que você me avisou assim desde o início você falou Marcelão fica de olho que um foi de fato chegou a ser campeão do UFC e você foi o primeiro cara que me chamou a atenção dele antes de eu ver o Lutac que era o Cigano e o outro cara que você me chamou a atenção que me marcou muito que a gente estava chegando no evento de submissão você falou aí Alonso aquele cara ali chegou pra mim apareceu esse louco apareceu na academia na persa e falou assim eu falei o que você quer treinar aí cara quantos anos você tem ele 23, 24 que era o toquinho que você ficou chocado o cara não sabia a idade comia ração de porco não sabia a idade e realmente se provou um casca grossa mas talvez e aí é que eu queria te perguntar o que faltou o toquinho talvez pra chegar onde o Cigano chegou porque realmente você teve o olho clínico era um cara diferenciado talvez o lado psicológico José Mário o que faltou ali pro toquinho despontar como um campeão do UFC vamos pro pai o Cigano eu conheci ele quando eu fui treinar boxe na Bahia no Zílio Isdoria eu olhei aquele cara batendo o saco aquele molecão eu falei esse cara esse cara é rápido é talentoso e uma história que muitas pessoas não conhecem a primeira luta do Cigano quem fechou fui eu inclusive eu paguei a passagem dele paguei a estadia dele e ele veio lutar ele inclusive perdeu foi uma pena bateu no braço mas e hoje é um sucesso um abraço pro Cigano sempre na torcida por ele o toquinho foi engraçadíssimo ele não tinha passaporte ele não tinha andado de avião era um cedo do planeta eu é eu eu adorava o toquinho foi engraçado porque o primeiro treino que eu dei com ele não sei se ele me respeitou eu meio que dei uma dura nele aí o tempo foi passando o tempo foi passando o tempo foi passando uma vez eu fui treinar com ele rapaz cara tomei uma surra no chão eu não vi pra onde saiu essa surra mas eu acho assim o toquinho foi um dos grandes desperdícios da luta assim eu não quero ser mal educado assim vou mudar aqui eu vou reflizar aqui um dos grandes decepções que eu tive assim decepções no sentido de acreditar que ele seria o grande campeão eu inclusive apostei na primeira luta dele contra o Dan Henderson foi um erro meu porque eu não estava fazendo parte do treinamento dele e ele acabou perdendo mas eu apostei e nunca mais aposto eu tinha certeza que ele ia ganhar mas ele não ganhou eu não sei te dizer seria muito indelicado falar o que aconteceu com o toquinho porque eu não estava presente pra ver eu não fui um fator presencial na vida dele depois de 2007 quando eu saí quando eu saí da BTT e fui pra seguir a minha vida mas o toquinho que eu conheci ele por exemplo nunca tinha dado de avião ele não tinha passaporte ele não tinha título de eleitor ele não servia o exército eu tive que acionar o meu pai pra tirar o certificado de reservista dele eu tirei o passaporte dele eu fiz tudo ele não tinha nada não sabia a idade direito não sabia a idade direito chegou lá onde é que você está parando eu estou no banco da rodoviária o cara não tinha lugar pra ficar arrumei lugar pra ele ficar um dia você está treinando mal o toquinho o que houve cara estou sem comer há dois dias que eu não como nada como não tenho dinheiro aí a gente arrumou um patrocínio pra ele lá numa churrascaria aí ele chegava na churrascaria não posso ir aqui por que? não porque é contra a lei de Deus tem muito despedido de comida eu falei tá bom a gente faz um prato pra você você não entra na churrascaria enfim o toquinho era um cara diferenciado um cara tinha um coração muito grande eu gostava muito dele sempre gostei dele sempre quando eu vejo eu fico muito feliz faz um tempo que eu não vejo por sinal eu há e assim e as vezes que eu fui lutar eu fui com um teste muito interessante a primeira luta que eu acompanhei foi lá em Curitiba no templo sagrado no epicentro da chutebox no auge da rivalidade eu e toquinho e todo mundo caralho tu vai eu falei pô vou claro que vou tá maluco claro que vou eu fui sozinho cheguei lá fui respeitadíssimo todo mundo nos tratou muito bem a gente lutou e o toquinho finalizou lá o grande nome o Popeye que era um dos cabeças um dos cabeças da chutebox na época um cara forte perigoso mas o toquinho levou pro chão rápido e pegou aquela famosa chave de joelho tem até uma história engraçada do toquinho tô lá no computador desculpa não quero tomar tanto tempo tô lá no computador pô meu irmão tô lá no computador assim né aí tá o toquinho lendo a bíblia na cama deitado eu e ele no mesmo quarto ele morrendo de medo de um avião porque ele tinha morrido de medo de um avião fecha a janela aqui bom mas enfim toquinho lá lendo a bíblia no computador eu olhava o toquinho aí de repente eu olhei toquinho deitado assim sabe com a bíblia assim no peito e a mão assim e o pé cruzado na frente assim deitado aí eu no computador passou assim um tempo eu fui no banheiro escovei o dente fechei o computador deitei na minha cama e dormi acordei de manhã seis da manhã falei vou no banheiro o cara quando eu olho ele tá do mesmo jeito cara eu falei morreu vou cutucar ele falou tá vivo aí meu óculos não não o cara dormiu do mesmo jeito Marcelão pô o cara ficou do mesmo jeito a noite inteira tô falando assim de no mínimo oito horas sem se mexer isso diante da luta né mas enfim é talento é talento nato que nem eu me notaram uma vez numa luta nem me lembro mais ele tava nervoso foi no meu quarto no Japão pô Zé Mario tô nervoso pô vai lutar amanhã cara não não aí eu tô lá eu acordei tava dormindo no chão ele dormiu pegou no sono no chão eu falei acorda eu vou botar a cama é mas assim o toquinho eu acho assim fazendo uma análise sem dados né até incoerente até injusto seria até indelicado fazer isso que eu tô fazendo tô deixando bem claro não de 2007 até hoje eu não sei o que ele fez mas eu acho o toquinho sempre precisou e eu falei a história do papai porque eu fiz muito isso com ele eu fui acompanhando ele como é que vai ser a luta o que você vai fazer na luta você treinou você não não escuta a gente tava entrando na luta chamaram ele de o seu viado ele queria brigar eu falei pô aí eu falei o toquinho olha só estão falando isso pra te desconcentrar pra você perder a luta ele ah tá bom mas isso é contra Deus não sei o que não não relaxa ele sabe que você não é relaxa e aí mas enfim eu acho que o toquinho era um cara que precisava e precisa de alguém pra ficar alguém que ele respeite não é qualquer um que ficasse ali com ele no dia a dia no passo a passo no treinamento na pesagem na entrevista na luta antes da luta durante a luta entendeu e não sei se ele teve isso isso é a única coisa que eu acho que pode ter faltado que eu acho de repente teve eu não sei que é a única coisa que eu vejo de ter feito ele não ter o sucesso que eu imaginar que eu sempre imaginei que ele fosse ter e Zé já por outro lado dois outros personagens que você sempre apostou e já tinham psicológico diferenciado não treinavam eram os opostos teoricamente do toquinho psicológico diferenciado não precisava tanto da força ali psicológica sua apesar da importância da equipe e não treinavam tanto na equipe que era Paulão e Arona o que você conta desses dois eu lembro eu lembro a gente marcava né Zé Mario a gente marcava com os caras da Nambia aí eu falava Zé a gente precisa os caras da Nambia vieram do Japão a gente precisa da equipe inteira pra gente fazer aquela foto aí você Alonso Paulão e Arona um de dois tu vai me arrumar um problema eu posso trazer o Minotauro e Arona Minotauro e Paulão agora os três juntos é complicado e realmente era difícil era muito difícil porque eles eram um pouco autodidata o Arona e o Paulão sem dúvida nenhuma foram aí um dos cinco atletas seres humanos por assim dizer que eu conheci que eram mais dotados fisicamente o Arona fazia coisas que inacreditavam no treinamento na mobilidade na velocidade subia uma uma vez a gente tava fazendo uma reportagem no Japão a gente foi subir a Pedra da Gávea e aí a gente tava junto nessa com o Manabu eu e o Arona na frente a japonesada coitada os caras não tinham gás pra subir uma escada a gente subindo a montanha aí o Arona olha essa árvore olha que árvore essa árvore deve ter uns 200 anos isso a japonesada vindo atrás aí o Arona começou a tocar na árvore e eu virei pros japoneses e fui a dar uma ajudada nos caras com a câmera mas assim Marcelo 20 segundos quando eu olhei ué cadê o Arona meu irmão disse Maron tô vendo aqui o recreio quando eu olho o cara tá lá mas eu tô falando mais de 50 a 100 metros de altura do tronco de você e eu e o Glade fomos juntos a gente não podia abraçar de tão grande que era e aí eu falei não e o japonês olhou aqui e o cara não entendeu o cara não entendi aquilo Brazilian Tiger meu amigo eu falei cara agora eu vou ver como é que esse cara vai descer isso aí porque porra pra cima todo santo ajuda eu quero ver pra baixo agora pra baixo desce rolando como é que vai ser rapaz o cara ele abraçou a árvore assim e botou os pés assim e veio descendo porque a árvore era tão grande que não tinha galho tinha assim uns 15 metros de 100 galho entendeu tinha 15 metros de 100 galho como é que ele ia subir ele veio abraçando sem um arranhão descalço de short sem camisa mas enfim o que as pessoas não sabem também foi que o Arona ele sempre treinou treinou muito forte mas é uma coisa que tem que ser dita quando ele lutou no Pride eu vou dar aqui vou falar um dado estatístico isso é fato ele foi muito poucas vezes na academia da BTT quando ele lutou com o Vanderlei por exemplo ele fazia o treinamento dele lá que eu não sei o que ele fazia ele foi morar uma das piores coisas que aconteceu foi quando ele comprou a casa dele agora o Arona mora longe mora no Niterói o cara comprou a casa lá e tá com a tiara que era uma hora mais distante ainda o que ficou difícil ficou mais difícil ainda ele vim treinar mas antes de ele ser o Arona ele pegava o carrinho dele vinha na guerra pegava um dinheirinho aqui botava um gasolina e vinha ele tinha um golzinho branco não abria nem o vidro e é de sauna né meu irmão e aquele bração lá de fora é aquele monstro de carrinho parecia um velocípede mas ele ligava pra ele pô Zé Mário tá tranquilo aqui tô com a natureza tô subindo árvore a montanha nadando com meus amigos eu caramba meu irmão vem pra cá mas o Arona tinha uma como o Paulão eles treinavam na maneira deles faziam muita preparação física mas tinha uma coisa que era inegável os caras quando eles pisavam no ringue no octagon ou o que for na arena de luta eles apertavam o botão e clic eles mudavam samurai total psicológico absolutamente diferencial eu te falo uma coisa o cara crescia fisicamente ele ficava mais inchado o cara que ficava fazendo força sei lá ficava é uma coisa impressionante eu nunca tinha visto isso o Arona treinava muito bem mas lutava ele lutava melhor ainda lutando ele é melhor ainda uma cena que me marcou muito Zé foi na pesagem contra o Vanderlei que o Vanderlei normalmente a pressão do Vanderlei nas pesagens quer dizer não era bem aquela pesagem aquele face to face que era dentro do hotel lembra? sim me marcou muito que eu não sei o que houve que eu acho que boa parte da equipe BTT não tinha chegado ainda e a chutebox tinha dois ou três atletas nesse dia e já tinha todo mundo chegado eu acho que tava você e mais um e eu lembro que quando foi o cara a cara foi uma coisa que me marcou muito que eu falei pô o Arona pô é muita pressão o rei a galera gritando e tal e o Vanderlei campeão né e o primeiro cara a cara e no cara a cara você vê que ele tava absolutamente tranquilo tranquilo você ele gritava vamos Arona vamos Arona gritando rei do lado de lá eu sozinho eu sozinho gritando vamos Arona porra e o Aronão saudade saudade do Aronão nos treinos do Paulão só treino duro poxa foi bacana ver eles crescendo a gente viu o Paulão faixa amarela viu o Arona garoto também pô muito bacana poder ter participado da história da vida deles profissional algum outro talento assim que você diria da época de BTT que você que te impressionava assim nos treinos cara que de repente não tenha chegado no reconhecimento de Paulão e Arona por exemplo ah teve muitos caras bons que não tiveram não sei faltou aquele aquela coisinha né o Anderson Silva foi o que treinou com a gente ele era bom ele era bom o Anderson Silva era um cara muito bom mas não era o Anderson mas ele sempre me pressionou nos treinamentos ele treinava muito bem também na movimentação eu lembro desse treino ele com o Miltinho com o Minotauro levando ele lá né mas era já tinha sido campeão do Xotô exato tinha o Cacareco também que era outro cara muito bom que eu achei que ia descontar mas não despontou era um cara pô ele foi impressionante ele era o sem dúvida nenhuma foi o cara que eu vi com o double leg o double leg mais afiado assim na hora da trocação pra botar o double leg ele era o cara eu me lembro uma vez que a gente fez um treinamento de bloqueio que era botar a luva pra bater e o outro só entrar ele em 20 em 20 ele ele botou pra baixo 19 sendo que só que sendo que o último ele não colocou pra baixo e eu tô falando 19 era eu Minotauro Vitor Belfort Murilo só essa equipe não era qualquer um então o Cacareco foi um cara que realmente foi uma pena ele não conseguiu engatar um fenômeno também e o Vitor você acompanhou o Vitor desde o início né você percebeu que o Vitor ia ia sim 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 ele tinha um talento muito grande ele tinha uma aptidão muito grande pro esporte ele jogava bem tênis pegava anda bem jogava bem vôlei mais tarde eu vi ele jogando futebol ele jogava bem também tudo ele fazia bem e na luta não foi diferente ele foi pros Estados Unidos com o Castro quando eu olhei o cara se transformou ele foi lá com o Steve Patrimalho o Box terminou com o Claudinho com ele no Rio e foi pros Estados Unidos cresceu como um homem né quando eu falo isso eu me refiro ao físico fisicamente cresceu ficou forte rápido e realmente foi que eu vi que eu presenciei fazendo luva batendo manopla foi o cara mais rápido que eu já vi alguma pergunta aí Gleison pra gente liberar o Zé só agradecer a galera aqui cara a galera tá desde o início porra bastante gente elogiando o Zé Mário aqui porra galera de todos os cantos do mundo aparecendo aqui pra acompanhar a entrevista do Zé Mário dá pra gente parar com certeza tem um monte de perguntas mas a gente já tá engatado aqui na coisa a gente pede desculpa sempre pra galera que a gente vai tentando seguir uma ordem cronológica às vezes vocês perguntam a gente já fez a pergunta e não repete algumas perguntas que a galera tá fazendo aqui a gente já falou então é como eu sempre digo acabou a resenha pode voltar lá no início acompanhar os assuntos que a gente tá meio que em uma ordem cronológica porra show de bola Zé muito obrigado cara você sabe independente da tua história eu tenho um apreço muito grande por você amizade você é um cara que sempre foi nota 10 como profissional só tem coisas boas a falar de você e profissionalmente o cara que me ajudou muito me levou pro ADCC pra cobrir o evento um cara quantas vezes o quarto lá do Pride onde eu caía eu chegava sem dinheiro pra ter que pagar o hotel o Zé tá louco Marcelão fica aqui e tal ficava no teu quarto várias vezes no teu no do BBL então pô cara antes de mais nada obrigado pela entrevista e obrigado por todo o suporte que você me deu no decorrer desses 27 anos que eu tô cobrindo a MMA Marcelão a recíproca é verdadeira acho que nós traçamos o nosso próprio destino você traçou a sua a sua carreira a sua profissão você selou as suas amizades com muito caráter com muito com muito profissionalismo com muito acima de tudo com muita ética e muito respeito quando você me convidou pra fazer essa entrevista eu sei eu sou um cara como eu te falei já fui muito líder esse QMMA sempre vai ter uma perguntinha aqui uma perguntinha lá mas você sabe que eu sou um cara cabeça feita sou um cara direto não tenho nada a esconder sempre tentei ser verdadeiro e acima de tudo sempre tentei ajudar as pessoas principalmente as que elas que mereceram que fosse o seu caso obrigado irmão pô tudo de bom pra você aí tamo sempre na torcida e foi show de bola a entrevista aí e o Gleidson também esqueci do Gleidson não gente fina pena que tava usando fralda ainda nessa época não pode participar acompanhava tudo né Gleidson graças ao portal dele que a galera via rapaz a mãe dele a mãe dele a mãe dele mandava ele dormir porque o prédio era de noite não podia ver é ruim contrariava ainda botava o fórum pra todo mundo ver de piratão né Gleidson a galera agradecia o portal do Vale Tudo eu gostaria também de agradecer aí a todas as pessoas que fizeram parte da minha história o Carson Grace o próprio Carson os meus treinadores né o Jorge Medido o judô treinei muito também com o Luiz Alves o falecido Luiz Alves com o Osvaldo Alves no jiu-jitsu meu sócio amigo Walter Matos que foi um dos grandes incentivadores pra eu me dedicar ao jiu-jitsu o Cláudio Coelho no boxe o estilo Patria Mali o próprio Pedro Rizzo que me ajudou bastante também no Muay Thai o Ebenezer Braga o enfim o Minotauro também que me bateu bastante no boxe o Luiz Doria poxa eu gostaria de agradecer ao você Marcelo a você Leidson por todo o seu empenho e o profissionalismo de vocês e que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso porque se esse esporte no Brasil hoje tá do jeito que tá porque muito deve a vocês não só os atletas é uma combinação é um time jogando junto e uma coisa que a gente não lembrou foi do foi do fantástico foi do fantástico que a gente foi cara você levou pô não vamos falar disso rapidinho aí pra terminar pô você você Fernando Flores Minotauro foram os grandes responsáveis aí por levar Glória Maria a chutebox no que rachar a passagem o de Mário é malandro vamos deixar esse cara vai cair vamos tirar a casquinha mas o que aconteceu foi o seguinte eu sempre fui um cara muito bem relacionado uma vez eu fui pra Angra tava lá no barcão lá bacana do amigo meu e tinha um cidadão português e meu amigo até hoje ele falou assim pô começou a falar de luta ele fazia karatê que história é essa de luta aí como é que esse a gente foi numa praia lá eu dei um pau nele botei ele pra baixo eu quis testar o jiu-jitsu naquela velha história deu um pau assim na educação montei finalizei larguei e aí ele ficou impressionado olha eu tô por que você não faz uma reportagem sobre isso você não conhecia jiu-jitsu você não conhecia MMA ele não sabia que tinha praia ele não sabia nada e aí por que você não faz estudar uma matéria fantástica eu disse cara mas pô a gente já tentou de tudo eu cansei de ir na Globosat os caras falaram na minha cara olha eu adoro luta mas não vende na televisão eu cansei de ir lá brigar falei com o Guilherme Zatar lembra que era o Guilherme Zatar falei pessoalmente com o cara o cara me recebeu fui bem recomendado olha tô te recebendo aqui você foi recomendado pô conheci o Luciano Huck lá das antigas o cara pô Zé Mário pô Legamano que é difícil enfim esse cidadão tava saindo com a Glória Maria tava tendo um afer com a Glória Maria nos apresentou a Glória Maria nós pagamos a passagem da Glória Maria do Câmara o hotel o prádio deu e a comida o prádio deu e nos primeiros dias a Glória Maria tá pô imagina virada pô já tava com mau humor danada ela não tava entendendo o que tava acontecendo ela tava meio chateada assim nem eu entendo é normal a viagem é cansativa e aí teve uma festa né com os lutadores ela foi ali caiu a ficha dela aí ela virou fã né no dia da luta ela se jogou na plateia e curtiu com a vitória pena que o Brilho perdeu a luta por um segundo no futebol da Henderson era uma cabeçada que ele tomou e acabou caindo mas e o Minotauro ganhou e o Anderle do Crocope o Minotauro ganhou do Crocope com o cinturão do Anderle ganhou o cinturão do GP ganhando do Yoshido do Quinto Rampage isso na meia-ma-noite aí foi uma grande foi a virada do esporte foi a primeira vez que o NMA apareceu na televisão aberta de uma maneira assim consistente né que fizesse realmente a diferença que era o Fantástico um programa de grande audiência dedo seu né meu amigo olha aí mais um dedo nosso dedo nosso Fernando Flores Fernando Flores fundamental nessa história fazendo ali o meio de campo porra o fundo conhecedor aí da da indústria continua com a gente continua com a gente aí tem o contato dele manda um abraço Fernando um abraço pra você se estiver vendo esse programa aí com certeza isso vai ficar no YouTube o legal do YouTube é isso né rapaz a gente faz isso fica um documento histórico aí contamos em duas horas eu acho que a gente bateu o recorde do Rafael Cordeiro hoje duas horas e vinte maravilha Leilson obrigado por tudo Marcelão obrigado e qualquer coisa só dá um grito com certeza façamos uma segunda parte aí em breve um abraço saúde saúde e sucesso pra todos valeu e aí Obrigado.